Então salve minha rapaziada, boa noite, boa noite. Boa noite, hoje estamos começando mais um Babado Podcast, hoje eu vou apresentar sozinho, né, porque meu companheiro aqui do Babado Podcast, o Vitor Góes, infelizmente está doente, mas ele está em casa mandando boas vibrações, como vocês estão, hein, estavam ansiosos para mais um Babado Podcast e quem vai começar com a gente hoje é a duplinha do momento. Quem será, quem será, quem será? Boa noite, boa noite. Anderson Neife e Danilo chatinho aqui com a gente. Cadê os gritos? Bota na edição e grita aí, tá? Bora fazer de novo, bora fazer de novo. Anderson Neife e Danilo aqui com a gente. Pei... A um segundo antes estava todo mundo aqui assim, ó. Pei do duca, não, não tem o que ir nesse rabo, boi. Pode falar por favor, né? Pode. Então, te fode, cara, o que tu é teu, tu que arromba a porra. Paga de arrombar essa porra. Boa noite. E aí, galera, como é que vocês estão? Então, vou dar boa noite aqui três vezes a vocês, boa noite, boa noite, e aí, como é que vocês estão, a dupla do momento, a gente tá, é muito bom escutar isso, a dupla do momento, tu coloca tanto nos teus stories que eu peguei essa, vou começar o podcast assim hoje, a gente só tá com um pouquinho de dores, porque estoura a música direto, tá ficando um bagulho louco, que chato cara, ai que massa, que ódio, a gente tá muito debochado, eu vou ficar aqui assim ó, tá muito estranho ver vocês aí, porque geralmente fica eu aqui né, Vitor Góes aqui, e a pessoa aqui, hoje eu que você viu o Red Bull, vocês inclusive querem Red Bull? Isso com certeza, Red Bull, Raza, 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 muito acelerado, eu vou ficar falando muita coisa, por isso que eu tô lhe oferecendo, ai que inferno, vai do azulvinho, do azul, eu quero o amarelo, quer o amarelo, ele quer o amarelinho, fica de boa, tá bem, bichadão né, olha, 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 queria até, eu pedi agradecer né, aqui a Red Bull pela parceria, que tá aqui sempre com a gente, com o Babá do Podcast, patrocina nós aí também, e aí duplinha, o que vocês me trazem aqui, o que você que é hoje? Hoje é com polêmica ou sem polêmica? Sem, 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 não, 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 a turma de casa tá com polêmica, com polêmica, com polêmica, com polêmica, mas bora com nervoso, bora começar falando da música né, história da Raza, hoje tá na terceira do Brasil, isso, sigilo perigoso né, posso contar a história da música? Vou contar a história da música, não, eu vou olhar pra tu, deixa eu encher isso aqui, que agora, não sei se vai dar certo, esses dois juntos aqui, tudo que eu sentia, eu tô, eu tô um pouco gay, eu vou embora, eu vou embora, fique nessa, fique nessa, a música, tipo assim, Danilo é aquele tipo de pessoa, Danilo vamos gravar a música, ele, peraí, pô, tô dormindo, pô, blusa, verdade, a música sigilo perigoso, não tinha nem esse nome sigilo perigoso, a gente chamava a música de sigilo perigoso como, é, a música de laranjinha, porque o nome do MC é laranjinha e a gente achava bem diferente, vamos fazer a música de laranjinha e tal, a gente terminou a música de laranjinha, top, com a minha voz, aí Danilo chegou, do nada, do nada, aí ele, tinha duas músicas, tá ligado, tinha uma, baile do Demetério, que já tava tocando sem eu soltar, por conta dos bailes que tava tendo na bomba e tal, na bomba do Demetério, enfim, aí, ô Danilo, vai, vou te botar nessa música aqui, baile do Demetério, que também tá tocando, já tá tocando sem eu ter lançado, aí ele, foi Deus, tá ligado, Deus falou assim, não, pô, não vai nessa, não, fala aqui, quer na outra, mano, eu não, tipo, eu vou falar aqui, tipo, eu não achei a de laranjinha tão top quanto a do baile do Demetério, aí eu, foi Danilo que veio com a ideia, foi? Isso, isso, com a ideia de botar na de laranjinha, que no caso é sigilo perigoso. Ah, porque eu gostei que só o cara é da música, tá ligado, mas só que ele não, não queria gostar muito pra essas coisas. Aí ele, não, eu não quero na, na do baile do Demetério, não, eu quero essa aqui, pô, sigilo perigoso, é, de laranjinha, aí eu, mentira, né? Tipo, eu preferia a de laranjinha. Aí eu, tá bom, acabou que nesse dia ele botou a voz nas duas músicas, tá ligado? Não, foi bom. Aí a gente soltou, tipo, antes de soltar a música, sigilo perigoso, já tinha estourado no Tik Tok e a gente, mano, a gente nem soltou e tal, e tipo, antes de lançar, já tava, antes de lançar, já tava pipocada. Vários famosos, já faz o Tik Tok e pá. Aí eu tava mandando pra ele, meu irmão, lançar logo, lançar logo e pá. Enfim, a gente lançou a música que com duas semanas, já tá com três milhões e meio aí, graças a Deus. E tamo em alta ainda no Brasil. O Tik Tok que tá viralizado também, né amor? E no YouTube, a gente foi a terceira maior estreia. Foi mesmo? Só perdeu pra Marília Mendonça e Eduardo Groove, sei lá. Eduardo Groove, e o, e a gente ganhou, tava ganhando pra Gustavo Lima e o outro, eu não sei. Ontem vocês gravaram um clipe também, não foi? Com laranjinha. Inclusive, a senhorita tava lá, né? Tava fazendo toda a cobertura. É, é. Será que eu posso contar nosso segredo, Danilo Chatinho? Ridículo. Ele postou o bagulho ontem, tá ligado? Tipo assim, ó, Marcelo, posta não. Isso aí vai dar, tá ligado a ele. Não posta não. Fica tranquilo, menino. Eu jamais faria isso. Fica tranquilo. Beleza. Confiando no bagulho. Eu tava aqui fazendo story, ó. No banheiro, né? Tomando banho. Quando veio... Aí uma ligação, né? Uma ligação muito... Olha a desgraça. Eu disse, acabou. Aí, não... Não, não, não. Acabou o quê? Eita, tu é... De quem você recebeu essa ligação, Anderson Ney? Não, vê só. A ligação... Sim. Você chegou em casa... A ligação, né, cara? É que ligaram pra mim. Quem? Quem ligou pra você ontem? Não foi ligado, tipo... Quando liga, né? De um chip... Tá tapeando imagem. Quando é 81? É Recife, né? Começa com o nome D, com a letra D. Sim, aí, essa... Vê, mas... Amigo, eu fiquei... Essa ligação aí, né? Eu não queria começar assim, né? Mas já que ele tocou no assunto... Ó, e vai ser duas horas falando desse negócio, né? É, com certeza. Claro que não, Ney. Só umas três horas. Minha dúvida, só um de polêmica, porra. Um dia antes, eu tinha postado que vocês tinham colocado uma aliança na biografia. Coincidência, né? Vocês quem? Tu e Dani, pô. Você e Dani Moraes, do grupo As Fadas Originais. É, tu sabe? Sabia não que ela tinha botado também, não, foi? Foi? Foi, pô. Tu e Dani, tá ligado? Que coincidiu de colocar no mesmo dia, não foi, amigo? Foi. Inclusive, a aliança em golpe... Qual a aliança de Anel, de casar, assim? Não, sim. Casar, tá. Tipo, no mesmo dia, mas tipo, que hora, mais ou menos? Não, que hora não interessa. Foi no mesmo dia. Oxe. Oxe. Que coincidência, né? Vou falar com ela aqui, perguntar. O que foi isso? Vai dar trabalho hoje fazer com esse menino, amigo. MC Loma tá ligando pra mim. Atende, Loma, atende, Loma. Oi, Loma. Oi, caramba. Oi, gente, tudo bem? Tá bom, tá no podcast com a gente. Bota aqui no microfone, Loma. Gente, aqui é uma live. Você sabe que o Babá do Podcast é aleatório, do nada conversa com os meninos. Tá Loma aqui com a gente. Não. Oi, Loma. Oi, cara. Tudo bem, menino. E aí, Loma, tudo certo? Contigo. Oi? Quando é que você vai vir aqui no Babá do Podcast, Loma? Vamos marcar, menino, pra eu ir aí. Oi, achei de tapê que eu já falei contigo, moleque. A gente vai embora para a Tapaula, eu vou. Então, não, 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 não. Meu nome é tudo diferente de hoje. Mas eu vou pra você. Pra você. Pra você. Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou ligar de uma vez. Oi, o que? Oi. Olha, eu e o Daniel, a gente tem que lançar um hit. Então. Como? Eita. Já gostei. Ela já falou na live aqui, viu? Ela apaga de doida. Demorou. Vamos embora, vai ter esse hit? Gente, dona, dá uma ligação de Loma aqui. Vai ter hit. Fala. Nada, vai. Vai, tchau. Vai. Tiago tá falando. Tiago. O empresário tá aqui falando. Tiago tá dando o texto, menina. Tiago. Tiago. Tiago, cala a boca. Que ódio, meu Deus do céu. Vai, Tiago esplana. Chega aqui, que a gente chega aqui, né? Eu acho que Loma ligou pra cortar o babado que a gente tava. Que babado? Menino, a gente vai gravar uma música. Ah, isso foi planejado. Que é pra doida. Foi um planejamento, né? Vai, a gente tava falando do sigilo perigoso. Sim, ontem no clipe. Não, eu tava falando de Dani Moraes mesmo. Ai, tá um do caralho. Que vocês, tipo, teve um beijo. Não, que teve um beijo no clipe. Bora dar um beijo triplo. Eu fiquei com inveja ontem. Então, é, rapaziada. Bora. Eu vou ter que dar. Eu já tô muito doido. Me leva pra casa. Sai daqui. Com vocês. Beijo triplo. Beijo triplo. Vai, daí. Vai ou não vai? Eu vou não. Você é frango. Eu não vou não. Você é frango. Boa. 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 Você é frango. Boa todo mundo. Boa. Boa. Manha, desculpa. Tá? Eu não vou não. Galera, printem esse momento e postem exatamente esse momento agora. Bora lá. Bora lá. Bora. Liga aqui, amigo. Liga aqui. Vai desonrar o Rinei, pé? Beijo triplo. Beijo triplo. Que massa. Que beijo. Que beijo. Gostasse? Foi delicioso. Às vezes tudo e um jeito mais de beijo é sempre. Só foi pra câmera pegar mesmo. Desculpa, Ney. Desculpa, desculpa. Entreguei aqui. Deixa eu limpar meu óculos que até coisou. O carinha do ponto. Tem como vir aqui ajeitar rapidão aqui dentro da sala? Foi isso, gente. E um beijo pra começar aqui, né? O programa, do jeito que vocês gostam. Dani, ele tá com o que? Abaixa a pressão. Desculpa, Dani Maria. Desculpe, Dani Moraes. Por que desculpa, Dani Moraes? Dani Moraes o quê? Não, pediu desculpa por quê? Não tô entendendo. Vocês colocaram a aliança, não foi, Ney? Fih, ontem? Ah, sim. Antes de ontem. A rola de xílio perigoso. Lá vem um cara do ponto. A gente tá... Ajuda aqui, pai. Vem, vem. Sempre mudando de assunto, né? Tá impossível eu seguir esse podcast aqui. Ai, calma, calma. Pega no meu pescoço. Vai, tarado, safado. Cavalo. Boa, boa. Isso, pega mesmo. Bem gostoso. Ai, tu... Cospa o meu ouvido agora, vai. Cuspi no meu ouvido. Por quê, cara? Ah, eu já vi esses vídeos. Não, não sei. Uma coisa de fetiche, não foi, menino? E aí? Tu costuma desses fetiches, Ney? E aí, boi. Não, tu já assistiu no xv. Eu já fiz o bop. Mão amiga. Eu já fiz o bop. O que é o bop? Mão amiga. Mão amiga, tá bom, vai. O bop? Sim, como é o bop? O bop? Algumas pessoas, assim, já levaram, tá ligado, do mago. Tipo... Tá, porra. É um mago. Bota, tipo, assim, é o que eu costumo fazer, assim, pá, né? Tipo, bota a pessoa, assim, naquela posição. Que tem quatro números. Aí a cabeça, tipo, fica, tipo, pro lado direito. Tem até o lado direito, né? E o esquerdo não pode, não. Porque é a perna de apoio. Aí, a cara fica assim, e fica naquela posição de quatro números. Aí, eu boto as duas mãos pra trás e piso na cabeça. Se chama o bop. Porque eu aprendi vendo no filme Trompa da Elite. Aí, eu queria fazer. Poxa, que poema. Tipo, assim, fica mais um do cheiro, assim, deixa eu fazer o bop contigo. Tipo, é lá, bora fazer o bop. Depois te mostra. Eu falei sério, né? Jatsu, liga aí, por favor, Jatsu. Liga aí. E aí, vamos, vamos continuar. Olha, mas bora lá, bora prosseguir, né? Bora sem brincadeira. Quero saber como é que tá a vida, tudo no sigilo perigoso, estoradíssimo. Teve o clipe ontem, não foi nesse. E que foi a ideia do clipe, roteiro, tudo? É, tipo assim, foi um clipe onde nosso empresário gastou que sol, caramba, tá ligado? E tipo, o roteiro foi, tipo, falando de golfe topado, cheio de maldade. Pá, um escama, um mago dentro do golfe, duas migas, pá, né, beijando. Que foram Donato e Ilanay. Parece que foi essas daí mesmo, se eu não me engano. Ah, sim, sim, sim. Foi, é, que ele beijou, o Amaralinho postou. Conhece a página do Amaralinho? Conheço, conheço. O Amaralinho é danado, menino. Aí ligaram pra ele, como é que tava dizendo, tava tomando briga, ligaram e xingaram. Mas não sei, não sei se com o que. Se ele tá namorando, depende, aliança, namoro, como é que é, porra, irmão. Amigo, bora falar a verdade aqui, que eu sei que você é só de verdade. Ela ligou mesmo, foi? Quem ligou? Do Dani Moraes. Ligou? Dani? Vá, amigo, que eu falo é verdade. Pessoal, não foi Dani não, cara. Foi, Dani? Ela, tipo, encaminhou pra mim, né? Só encaminhou, né? Mas eu disse que ligaram pra tu, pô. Não, então, mas não foi ela que ligou não, pô. E quem foi? Ah, então tu tem várias. Não, cara. Ah, não posso falar, né? Mas vamos deixar isso pra lá. Já vi que deu quase um probleminha hoje. Teve separação, teve reatação. Foi babado hoje. Separação de quem? Separação, separou, 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 uma das integrantes do beijo, mas tá tudo bem, tudo na paz. Não, aí eu não sabia, né? Tipo, ela disse que tava solteira, né? Não, não digo, não. Foi profissionalismo do homem ali, não. É, gente, profissional. Vai, para, tá o que? No golfe topado, eu tô cheio de maldade. Que é a vida? Bora, bora lá. Depois me olhamos. Não, tô indeciso na morena, não revinha. Só que as duas também é minha amiguinha. No golfe topado, eu tô cheio de maldade. Que é a vida? Rapaz, eu bairro. Depois que rolar, não vai explanar. Pra amizade continuar. No sigilo perigoso, a gente vai se pegar. E no sigilo perigoso, a gente vai se pegar. Shhh, calada. É babado. Gente, e os shows agora, hein? A gente passou um tempão. Acho que vocês tinham feito um show antes da pandemia, não foi? Fejo. Antes da pandemia? Fez, fez, fez. Mas tipo, mas agora tá uma sequência de show muito grande, né? Tá, graças a Deus, a agenda tá lotada. E tamo em Itaquitinga. Vocês já fizeram show aonde? Quais foram os estados que vocês fizeram o show? Foi São Luís. Teresina. Não, São Luís não é estado, né? São Luís é uma cidade. É a capital, né? É Maranhão, Maranhão. Capital do Maranhão. Vamos pro Maranhão. Isso. Natal também. Rio Grande do Norte. Paraíba. Teresina Piauí. Teresina Piauí. E como é que tá a recepção do show? Fala aqui pra gente, eu vou tirar o ponto aqui hoje. Eita. Como é que tá a recepção do show, amigo? É, a agenda tá grande, né? A Bregui Funk aí tá quebrando tudo, fazendo os bailes dela, né? Ele faz o marketing dele. Tá fazendo os bailes. Vamos tá em Taquitinga, Juazeiro da Bahia, vamos tá aqui no Brazão, em Jaboatão, vamos tá no Lixão, Feste, João Pessoa, viajou também, viajou de amigo. Eu acredito que, tipo assim, como vocês eram tudo amigos, assim, parece que vocês nem tão indo trabalhar, né? Tá indo curtir um rolê. É, tipo sou amigo. A tropa toda. Tudo amigo. A única coisa que é chata, assim, porque as viagens que é longe, que o cara fica todo quebrado, lá no dedo do carro. Mas é massa, é uma vibe massa. A reação e pra... Lá na frente a gente vai dizer, pô, a gente curtiu tudo isso, tá ligado? Já aconteceu assim uma situação de show, assim, qual foram as mais engraçadas? Que eram aquelas histórias de show que ninguém sabe. Mano, todas são engraçadas, pô. Todas. Por que vocês olharam uma pra cara do outro agora? Ah não, meu Deus. Bora, eu quero ir contando aqui, contem aqui. Eu quero saber. Toda situação é engraçada, pô. Eu acho que todas... Tá bom, vai. Conte, Neife, conte. Conta. Vai, Neife, conta. A gente vai deixar o povo... Olha, fãs. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que é isso, fãs? Olha só, não quer contar não, aqui não. Deixa eu ver uma, deixa eu ver uma. É... Engraçado, pô. Todos os shows, tipo, é engraçado. Não, todos os shows, Neife, é louco. É, esse pirra é doido. Ah, não. Tiago, cala a boca. Não, não. Tiago, meu empresário, tá falando aqui, mas tudo bem, rapaziada. Vai, conte, conte, conte. Peraí, peraí, quer falar. Vitor Góes? Vitor Góes? Góes Vitor? Deu quanto, Vitor Góes? Quanto, Vitor Góes deu? Deu quanto, Vitor Góes, tá louco. Obrigado. O troco do Ubo é miserável. Ele é veneno. É, nós, Vitor, tamo junto. Gente, tá tão estranho sem góes aqui. Já tô acostumado a conversar com ele aqui. Não é, velho. Coisa tão gostoso, né? Mas ele faz cada pergunta miserável, viu? É, não, né? Não, melhor do que... Melhor do que, né? Ninguém fala do meu amigo aqui, viu? Ele faz cada pergunta que ele deixa no fundo do poço. Mas tudo bem. É, nós, Vitor Góes, tamo junto. Vitor Góes, um abraço. Fazendo falta aqui, viu, Góes? A situação... Fazendo falta aqui. A situação mais engraçada, tipo, que eu achei, é que, tipo, a gente leva... Tá bom, a gente vai contar isso. A gente leva o mascote da gente. Quem é o mascote? Qual o nome dele? Pica dos Neves. Ah, sim. Pica dos Neves. Tipo, é uma chibata, tá ligado? Eita, eita, Góes tá ligando aqui. O que é que Góes quer? Góes. Negão, negão, passa... Oi, Vitor Góes, boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bom? Não estou presente aí, mas estou de olho no chá. Então vou ficar supervisionando, entendeu? Eita. Amigo, qualquer momento você pode me interromper. Participe daí da sua casa, viu? Porra? Aí, aí... Vamos lá. Oi. Não sei se... A gente tá meio que atrasada aqui. Não sei se eu tô acompanhando o tempo real. Ô, Neves, tudo bom, Danilo? Tudo bem? Ô, Góes, tudo bom. Eu queria saber se aquela aliança no perfil de Neves foi coincidência ou foi que tem algum motivo por tais. Porque ele começou e não acabou a história. Ô, Góes, eu achei muito estranho. Porque ele tá enrolando aqui pra não falar. Só que, assim, no mesmo dia, a aliança na biografia... É, eu acho que isso não foi coincidência, não, entendeu? Mas é que o povo quer saber, mas não tranquilo. Vamos ver se ele esclarece aí, né? Pra ele não mudar de assunto. Ô, aperta aí, ô... Isso é muito chato, esse maluco. Ô, amigo, eu vou fazer ele esclarecer aqui tudo. Fique de olho no chat aí, viu? Fique de olho no chat e, em qualquer momento, você me interrompa. Boa, boa. Na verdade, já parou, liga só. Ô, ô, Neife, tá todo mundo puxado querendo saber, amigo. Sobre essa aliança, conte. Seja sincero, você é sincero. O que tá acontecendo com você hoje? Vem só, eu botei uma aliança, tá ligado? Na minha biografia, porque, tipo, eu sou... Agora eu acho que eu vi vocês juntos... Eu acho que eu vi vocês juntos num posto. Que posto? Ela tava te esperando no aniversário de Tainá. Eita, voltei. Num posto? Que menino mentiroso do caralho. Soltei. Que horas? Eu vi ela, ela disse, tô esperando aqui, meu amor. O diferenciado. Que menino! Vou ligar pra ela agora, mano. Ligue pra ela, ligue pra ela. Vou ligar agora. É mentira minha? Eu vou ligar pra perguntar, né? É mentira minha. Que é isso que Marcelo disse? Ô, Daniele. Alô. Olha. Boa noite! Boa noite! Olha, vê só. Toma, 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 toma. Fala aí, pergunta aí. Boa noite, Dani Moraes. Tudo bem? Boa noite, Amarelinha. Saudades de você aqui no Babado Podcast. Amiga, teve uma ligação que tu fez pra cá que foi babado. Ai, bicho, eu já lembrei isso não. Desculpa. Olha, vem cá. Assim, os fãs tão querendo fazer, esclarecer aqui, né Danilo? Sim, sim. Né Neife? Sim, sim. Todo mundo querendo saber sobre a aliança de vocês que colocaram na biografia? Coincidência. Coincidência o quê? Foi coincidência. 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 Agora você me disse depois da faixa de Tainá que encontra ele. Hã? Que é isso? Desculpa. Esplana mesmo. Ô, Daniele, tu falou isso, foi? Inferno. Eu falei que eu ia saltar. Amigo, você é um peste. Ô, Dani, agora vem cá. Vem cá, que ele disse aqui que tu ligou pra ele arretada depois do beijo triplo. Ai. Ai, o quê? Tá estressada ou você levou numa boa profissional? É, aquelas coisas, né? Eu levei. Então, mas tu ligou pra ele que tu falou o quê? Na hora que tu ligou. Falasse o quê na hora que tu ligou? Não, eu tipo... Cala a boca! Não, não. Cala a boca! Eu não liguei, não. Foi sim, ligou sim. Foi Thiago. Tá vendo você. Ah, entendi, entendi. Mas você levou numa boa, né, amiga? Profissional. É, né? Será que ele vai receber um troco? Marcelo, Marcelo, Marcelo... Será que vai ter beijo triplo no seu clipe também? Pode não, pode não, pode não, pode não. Beijo, amiga. Em breve, quero você aqui de volta, viu? Tá, gente. Você e a Raira, pra esclarecer algumas coisas. Boa. Boa. Beijo. Ó, pelo menos ela levou no profissional. Eita, quem é tão no superchat? Acabou de chegar um superchat aqui. Foi quem? Boa. Boa. Quem foi que fez, produção? Vida comigo. Eita. Porque Bolte Braz é o cara. Bolte Braz. Ele bota, ele dá o nome dele. Bolte Braz. Acabou de depositar 500 reais aqui no superchat. E a galera de casa que quer receber um alô aqui, ó. É só. Manda a galera depositar aí no superchat, Neife. Não, na minha conta. É o pizza. Não, no superchat. Rapaziada, deposita aí no superchat. Tá certo, 5 centavos, 10 centavos. O que você puder. 100 reais, 200 reais. Ó, dividir, ninguém quer, né? Ó, Danilo, como é lidar com o Neife? Neife, é tipo assim. Mano. Quem é que tá ligando? Quem tá ligando? Fala que não é Jadson. É Jadson. É não. O babado do podcast hoje tá uma loucura. Ele prometeu acabar com a vida do Neife. Boa noite, Jadson. Galera de casa, a gente tá aqui agora na ligação com o Jadson. Calma aí. Tu vai ligar pra ir pra aqui, não, não? Não, relaxa. Eita. Jadson vai soltar coisa. Jadson vai soltar. Tenho certeza. Tá chamando. Ah, gente, esse babado do podcast é tão aleatório. Nunca é comum. Liga, sai da televisão aí, negão. Eita. Alô, Jadson, boa noite. Ê, pô. Sai da televisão aí. Sai. Ah, e aí? Tá afim de falar alguma coisa? Fala. Não, cara. Jadson, eu fiquei sabendo que você tem... Eu fiquei sabendo que você tem grandes coisas pra nos contar aqui, Jadson. Eu só queria dar uma boa noite também. Que bom. Boa noite, irmão. Eu achei esse boa noite tão estranho. Eu acho que... Vai com onde? Ele tá assim que vai embora agora. Jadson. Esse boa noite vem com alguma informação? Pedro do cara, eu só... Não, eu só queria, tipo... Boa noite. Ô, Nesse. Oi, mano. Abre dançarino, banda. Tá bom, tá bom. Fica rapaz. Calabar. Ai, Jadson. Poxa. Ai, meu Deus. Conte. Conte. É... Jadson, Jadson. Isso aí é dupla, né? Danilo já tinha antes nesse. Não é dupla, não, é? Eita. Por quê? Por quê? Hã? Por quê? Porque, sei lá, eu já tô soltando um dos que eu sei com a dupla. Tá um negócio chato. Eita. Eu acho que começou uma polêmica aqui agora dos neifes. Eles estão... Olha. Ligou que bom. Já te soltou a bomba e se foi-se embora. Contem aí pra mim, como é que vocês estão lidando aí, que cada um tá fazendo músicas? Não, vamos esperar o que ele vai falar, né? Qualquer coisa, eu chamo um empresário que tá aqui. Eita. Eita, ele já ameaça com o empresário. Por que os caras tão desligando? Não, tem de não, pô. Deixa os caras tão sozinhos. Poxa, aquela comida aí. Mas e aí, como é essa questão de músicas separadas? Como é? Sei lá, pô. Pessoal, Danilo só quer ter uma banda de piscina em Boa Viagem no apartamento. Eu morro lá. Quando o pessoal chama ele pra gravar, ele não quer gravar e fica apagando de doido. Mostra alguma conversa aí que tu me chama. Eu vou mostrar, cara. Tu chama a Neife. Chama ou não chama? Tipo assim, o meu empresário que arruma as músicas pra gente, né? Mas ele não se interessa em nada. Hã? Conta aí. Conta como é o podcast. Quem é? Quem é que tá falando agora? Ale. Ale Neife, né? Gente, os Neife tão começando a ligar e esse babado podcast tá uma loucura. Bom dia, menino. Tudo bom? Boa noite, Ale. Boa noite. E aí, Fô, o que? Tá rindo aí. Conta aí sobre os babados dos Neifes. Como é que tá essa questão de música? Eita, a Neife tá gostando não da cara dele. Corta na cara dele. Ele gosta quando pega a expressão. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Eita, eu vou continuar passando pra mim. Ô, Ale, esse é seu momento. Esse é o momento. A Ale já sabe, né? Ale, esse é o momento. Como é que tá os Neifes atualmente? Tão fazendo música separada. Eita, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, eu sou de Deus. Tá bem? Ah. Ah, tudo bem, Ale, tudo bem. O empresário, né? Que agravações. A culpa de te agravações é, Ale. Foi isso que você disse. Fale merda, meu pai, por favor. Que se ele solta a merda aqui, eu vou soltar muita merda dele. Ele vai se fugir na minha mão. E quando eu chegar lá em casa, eu vou dar um pau do caralho nele. Que ele vai se fugir. Ligou, irmão. Ligou. Passou. Fica só mais uma. Ele disse que a culpa é tua. De quê? Ale disse que a culpa era tua. Quem é que faz essa pilha, essa pica aqui? Sei lá. Ele. Que ótimo. Eu não. Mas aí, como é essa questão de separados? É isso mesmo, mas não tem nada, nenhuma bronca, não, né? Não, não, não. É tipo, meu empresário arruma música e ele não se interessa, não pergunta. E aí, vamos fazer uma música hoje? Aí, também, eu não espero, né? Eu já chego só, mas na hora de dividir o dinheiro do show, é tudo a mesma coisa. Danilo, o que você acha disso? Eu tô de boa. Eu acho massa. Tá de boa. Mas ele fala a música dele também. Bora mudar esse resto. Eu acho massa, eu acho massa. Se eu disser aqui, a tiração, né? Porque, ah, de hoje, ah, foi foda mesmo. Qual foi a tiração, Danilo? Não, 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 de hoje, é particular de hoje. Não foi na minha parte. É particular, pra não queimar ninguém, né? Cala a boca, cala a boca. Eita. É isso, gente. É que no Abado Podcast é assim, tudo ao vivo, tudo. Os fãs devem estar, nossa, eu tô acompanhando uma discussão ao vivo. O bom que o Tiago tá ligado, o Tiago tá assistindo. Eita, já. E as gravações, é? A dupla aqui, tá massa. Alto e hit, a dupla, alto e hit. Isso é o pão indireto pra ele? Eita. Você sabe que o Tiago corre atrás da gente. Tá o pai, tá o filho. Eita. Pegou fogo agora, viu? Quando eu falo de Tiago, ele se arma todinho. Eita. Rapaz, é o Tiago. A cabeça do velho afim. Não tem nada. Tá cortando o meu fã. Eu não tenho o que falar, não, pô. Tiago é um cara top, um cara de muito jeito boa. Quem conhece sabe. Realmente, não faz nenhuma atiração, é de boa. Ele é ciumento, tá ligado? Tiago. Porque, tipo assim, Danilo, antes de eu alugar o apartamento onde meu empresário mora, eu disse, Danilo, vem morar comigo. Aí ele, vou não, pô. Eu tenho que ficar com a minha mãe, pai. Eu gosto muito dela. Ele, pai, eu sei que você gosta mesmo da sua mãe. Também gosto da minha. Mas, tipo, a gente tem que trabalhar, tá ligado, junto. E, pá, tu vai lá ver ela, igual eu vou ver a minha e tal. Aí ele, gosto muito da minha mãe, pô. Vou morar contigo não. Beleza, Danilo, faz um mês, eu acho, de não ver Michele morando agora lá em Boa Viagem. Ele tá morando em Boa Viagem agora, né? É, tipo, ele não se aproxima de mim pra nada, não chega e, nem sei, vamos gravar uma música. Ele não chega, tá ligado? É, pô, é, pô. A gente vai brigar aqui, vi. Vai, Danilo, tu vai deixar, é? É, pô, chega. É, pô, rapaz. É, Danilo, esquenta, mas não fala. Por que esse bicho fica falando de música aqui? As músicas chegam na tua pronta, cara. Não, vem só. O que custa? Dê, Danilo, ó. Tem essa música, chega aqui e bota a voz. Que nem tu, só chega e bota a voz. E, pô, peraí, vem só. Mas, também, quando você chega, já é o gol, né? Aí é bom demais. Que gol? Porque, tipo, assim, quando ele quer entrar na música, assim, tipo, me preseira, arruma uma música pra mim, pá. Sim. Aí ele vai e fica só assim, ó. Que nem você. Aí a pessoa fala, olha, tem uma música aqui pra não gravar ele. Ah, então. Aí a pessoa tem que esperar 30 dias, né? Pra ele botar lá a voz, fazer o clipe mais 30 dias. É, Gusa, é, Gusa. Eu juro. Mano, Danilo, tipo, ele tá foda-se, tá ligado? É, Gusa, é, Gusa. É, gente, isso foi uma discussão de leve. Manda. Mentira. Babado, podcast, raiz, né? Isso aqui. Mas, ele sabe, eu falo isso aí, que ele tem que se interessar mais. Tem que chegar em mim. É, meu, também não é obrigado o cara que tá 24 horas colado, não, meu filho. Não, mas, tipo, chega lá, não quer ninguém. A música chega na tua, cara, e quando a música chega na tua, se chegar na tua, já chega a ponta, Tiago já manda de onde vão fazer produzir, tu já chega aqui, faz a letra e bota a voz. Aí só dá logo. Tu não faz uma visita ao empresário de nós. Pra que fazer visita? Pra chegar ali, aí, como é que tá as coisas e tal, o projeto. Ele não pergunta a mim, eu vou perguntar a ele. Ah, então você já se complicou, né? Ele se complicou, não, meu filho. Do jeito que, do jeito que ele é, ah, você mora lá, praticamente, né? Mas eu chamei ele pra morar lá, né? Então eu não vou. É obrigado morar junto. Mas, tipo, não é obrigado morar junto, mas ele tá lá? Não. Claro que não. Ele não fala comigo, eu também não falo. Eita, ligação, ligação. Eu achei meio conturbado esse clima. Bora fazer as pazes. Como é que geralmente vocês fazem as pazes? Não, pô, isso não tem isso, não interfere em nada de nós, não. É, porque... Tipo, se eu fosse um cara miserável. Ó, Danilo, eu tenho mais música estourada do que tu, sozinho. Eu vou te dar tanto pro show. Tipo, é tudo igual na hora do show. Na hora de receber... Daqui eu tô vendo o Tiago, né? Tu empresário do teu pai. Deixa eu ligar. Nossa empresária. Alô, Vitor Góes. Pra acabar essa briga aí do casal, que tá feio por dois. Pra acabar o casal aí. É ciúme. Como é que termina essa briga, Góes? Isso é ciúme. É, tá feia essa briga. Manda ele dar um selinho aí. Manda ele dar um selinho. Beijo! 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 Eu concordo, Góes. Eu concordo. Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Vai ter não, é? Beijinho. Deixa eu falar só essa... Beijinho, beijinho. Eu tô escondendo a minha unha, que eu não fiz a unha, tá, gente? Desculpa. Cadê o beijinho? Não, eu vou dizer que dá um beijinho. Fala, cara aí. Danilo disse que quer que eu falasse alguma coisa. Vai, Danilo, se pronuncie. Tá de boa. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu sou calmo, não gosto de treta, não. A gente tá aqui pra falar, né? Eles não querem falar. É isso. Góes, vai atualizando a gente aí, como a galera do Chate Tavis. O povo quer saber do apadriamento, né? De Nefe, ou seja, a fada, né? Eita. É isso. Joguei a bomba e tchau. Vai, vai, amigo. Vai ter um beijinho, não, né? O bagulho é duro. Vocês escutem muito, geralmente? Não. Só agora. Só agora, pô. Vocês não brigam, não discutem. Tudo culpa do podcast. Tô brincando. Não, mas, tipo, a única coisa que a gente não... Não é problema, tá ligado? É só ele chegar assim. E aí, Nefe, vamos gravar um som, pô? E aí, eu tô disponível hoje. Vem aqui em casa pra gente, para a gente fazer a lenda. Eu falo, pô. Eu falo. Tu fala, Adonis. Eu quero o print, eu quero o print. Não, pessoalmente, naquele dia, eu... E, pô, bom fazer um som. Já que a gente estourou a postura de dama com o Maglera e pá. E essa colaregia, bom fazer junto. Tô mentindo? Na onde? Quando a gente desceu, aí tu então. Não, então. Quando eu ver, tu já tinha. Que eu nem sabia. Mas ele sabe, ele sabe. Tiago sabe que ele ia botar você na música e tal. Não, dá em morar, eu acho. Mas aconteceu equívoco. Um equívoco. Um equívoco. Um equívoco de botar, né? Equívoco. Que equívoco. Vai virar meme, né? Vai pra parede, Alívio. Equívoco. É assim mesmo, pô. Brega funk é isso. Deixa eu fazer uma pergunta que vai ficar no ar pra vocês. Vocês eram um trio e já não são mais. Vocês não tem medo que por um acaso, por esses conflitos da vida, esses contratempos, vocês acabem se distanciando a ponto de separar? Se eu me separar, eu já tenho ensinamento. Se eu me separar de Neyf, eu paro de cantar, pô. Que cara doido. É sério. Mas tu não vai separar de mim não, da Alcu? Não, né? Acontece, né? Acontece não. Eu nem gosto nem de pensar, mas se for, eu paro de cantar, fazer show, não faz. Para, porra. Todo mundo do grupo gosta de tu. Eu gosto de tu, porra. Eita, já dá. Graças a Deus, graças a Deus. Se ele separar de mim, eu faço ele votar, cara. Eu dou um pau do caralho nele. Não dá outro Red Bull aí, pra não ficar muito doido. Esse Red Bull tá torto. Que bicho doido do caralho. Vai separar, tá viajando, meu irmão. Do azul? Do azul, do azul. A gente tem um é verdadeiro com o outro. Ô, Neyf, você quer um Red Bull? Quero pica nenhuma de Red Bull mais. Oxe, não é foda. Outros heads. Mas sério, vocês nunca, não cogitam nunca separar, né, gente? Não, a gente brinca também não. Só teve essa discussão de agora, né? Eita, chegou a gente aqui na sala, gente. Abre. Olha, entra. Esse babado do podcast tá uma loucura. Bicha fada que são caralho. Eita! Eu tô passado! Que invasão é essa aqui? Que invasão é essa aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai, vai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, madrinha, vem, madrinha. Vem, vem, vem. Vem, paparinho, vem, ó. Vem cá, vocês, ó, por causa da câmera. É, vamos cá, meninas. Vem pro lado de cá, pro lado de cá. Bora, bora dar um boa noite a cada um, ó. Vamos. Boa noite! Boa noite! Estamos aqui com Lanay, a Mamãe Lopes, Júlia, Donato, Bia. De Bia. Letícia, desculpa. Bia tá aqui com seus cachinhos. Vocês agora são o papai das fadas, né? As oficiais. A Neife, né? Isso. Neife. Com certeza. Como surgiu essa ideia de começar a chamar o grupo, falou com a Lopes, como é que foi? Foi tipo assim, ele tava, na realidade, né? Tava fudido, sendo atacado. Sim, sim, teve aquele problema. Aí eu, o cara é bom, tá ligado? Então, todo mundo merece uma segunda chance e tal. E eu resolvi ajudar ele, tá ligado? Todo mundo chegou só pra atacar, só pra pisar. Porque, tipo, quando você tá pisado, é muito fácil chegar e pisar e fuder a pessoa mais ainda. Muito fácil chegar e pra criticar. Mas não entende o lado da pessoa, não entende o coração, tá ligado? Então... E dependendo do que acontecer, ele também tem um potencial incrível, né? Muito grande, tá ligado? O talento dele é indescritível, a gente sabe bem descrever. A Lopes vem aqui falar. Venha, 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 venha. Só um quartinho. Só um quartinho. Rapidinho. Só diga uma coisa. Não, vai... Aqui, aqui. Aqui, lá, aqui, no microfone. Gente, pode ficar tranquila, vai ter a mamãe no podcast. Eu gosto dela. Êêêêê! Vai ter a mamãe. Amigo, só uma coisinha aqui, tem que responder o Anderson Neif, né? Neif chamou você e um momento meio assim, sabe? Difícil pra você. Como foi pra você receber essa mão em um momento tão... Não, como eu vou? O microfone foi... Eu vou explicar tudo. Venha, venha falar aqui, não tá pra explicar. Não, não tá, não. Eita! Mas é isso. Mas as falas agora vão vir com projetos, né, Neif? Isso. Tava no clipe ontem já. Um grande projeto aí, né? Que eu e o Thiago, gravações, estamos por trás de tudo. Então, aguardem, novidade. Grande Thiago. E tem... Tu tem um ódio... Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. E aí, peraí, eu posso fazer uma pergunta aqui? Pode, pode, pode. Donato! Eita! Venha cá, Donato! Cadê ele? Cadê ele lá? Entre aqui. Entrando. Eu só vou fazer uma pergunta. Gente, aqui é... Tá bom, faça, eu respondo. Faça uma pergunta. Ei, corra, não! Eu não vou. Calma, meninas, calma. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ela tá nervosa. Antes de... A gente vai chegar aqui. Mas, ô Neif, bora aproveitar que as meninas estão aqui, né? A gente também tem um talento incrível, né, Neif? Aham. Aproveitar que eu peguei todas de uma vez. Elas têm um potencial enorme nesse grupo, né? É, com certeza. Você gostou do potencial do grupo? Gostei. Tá pesado, né? O que o grupo promete aqui, Neif? Ah, promete revolucionar muito, né? E acredito no talento de Alife e no talento de todas, né? Com esses rostões lindos. Vocês gostam, né? Ah, é? Vocês costumam conversar sobre o grupo, sobre direcionamento, sobre tudo? Eu dou puxo no pé. Ó, é assim, assim. Ele pega... Alô, puxo no pé. Reclam no... Tem que pegar no pé, porque, tipo, se virar, senão vira bagunça. Ele dá porra pra faz, mamãe, agora, viu? Então, tipo assim, Donato, Donato é aquela pessoa que, tipo, gosta de falar alto. Fale baixo. Tá todo mundo falando baixo com você. A Ana fecha a cara pra todo mundo. Fica logo com raivinha. Pia de boinha. E Lanai é aquela cara de sempre, né? Ah, Lanai é sempre aquela cara. Lanai, tá bom? O que que é? Lanai, tá ruim. Só o nível... Pô, me tatufaz, pô, não sei o que, vamos. O que que é a mais estressada delas todas? Donato. Donato é a mais estressada, é? É. Donato se estressou comigo ontem que eu gravei o vídeo, viu? Ô, Donato, tá namorando? Amiga, mas ainda bem que deu tudo... Vem a risco dele. Vem a risco dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas deu tudo certo, ele entendeu que foi profissional, não foi, Donato. Responda aqui. É. Tchau. Vem a cara, mas vou... Tô, tô namorando. Beijo. Elas vão gravar. Beijo, beijo. Em breve eu quero todas aqui, viu? Elas vão gravar. Ah, perreio todo dia, sabe? É, babado. Agora é massa, amiga, essa questão de... Tipo assim, no momento mais difícil de Alopes, você resolveu estender a mão, não foi, Leip? É, então, tipo, gasto pencas. O que você tem pra falar sobre isso? Sobre o projeto do grupo? O que eu tenho pra falar é que, tipo... O que eu falei no show, né? Pra galera que foi lá, se lembra, que saiu... Lá na página. Sim, sim. Tem espaço pra todo mundo. Todo mundo também merece a segunda chance. Também, quem nunca errou? Quem nunca errou? A Aleph foi um cara que, tipo assim, ele fez muito, tá ligado? Sim. Pelo outro grupo lá. Sim, sim. E, tipo, o outro grupo também fez muito, fez muito... Que ódio. Fez muito por ele também, tá ligado? Vice-versa, é um, tipo... Sim. Todo mundo ajudou todo mundo. Elas foram fundamentais pra ele e ele foi fundamental pra elas, né? Com certeza. Né, Neyfi? E, tipo assim, é... Ele errou, ele errou, tipo, feio, tá ligado? E ele, tipo, não que ele mereceu esse todo atacamento. Tipo, ele não mereceu, tá ligado? Ele não mereceu tudo isso. Tipo, ele foi muito mente e forte. Porque até hoje a galera pesa nisso e tal. É muito... Ontem eu tava num clipe e eu vi uma situação do menino falando e tal. É chato, tá ligado? É chato, mas, tipo, ele é muito, ele é muito mente e forte. Ele é forte, né, Neyfi? Tipo, ele ajudou bastante as meninas, tá ligado? Do outro grupo lá. Mas o que eu acho errado, né? Que fizeram com ele... Eu não vou citar aqui, mas foi um bagulho errado da parte delas e ele também, ele errou. Então, os dois errou, os dois merecem segunda chance. E sucesso pra Aleph, sucesso pras fadas, sucesso pra todo mundo. E vamos voltar com tudo, né? Eu tava... Quando eu postei o vídeo ontem, eu vi alguns comentários falando Ah, como você ainda aposta? Tipo, assim... Eu acho que não é que eu esteja defendendo a atitude que ele cometeu, que eu realmente achei errado, inclusive, nunca deixei de expor isso. Com certeza. Mas a gente... A nossa vida não é um erro que a gente comete, entendeu? É, verdade, verdade. E todo mundo tem que ter aí uma segunda chance. Com certeza. Danilo, o que você acha disso? Danilo fica sempre só calado, né, minha gente? É, é massa a conversa de vocês. Ah, e aí, o que você acha disso? De que? Tu não costuma se envolver em nada, né? Tu fica sempre tranquilão, sempre de boa. Tranquilo na linha, bebendo Heineken e observando de longe. Mas você tá de boa... Escutou, né, o que ele quer? Beber Heineken, ficar de boa e... Melhor do que se envolver em polêmicas, pá, escamar. Eu tô falando de trabalhar, dá o... Ah, trabalhar é o trabalho, pô, faço show, tá de boa. Eita. Eu ia falar um... O clima tá pesado aqui hoje, viu? Ele tá na minha intenção hoje, não sei o que eu fiz pra ele. Não, eu tô de boa, pô. É, é só... Pô. É, mas eu acho... Tá de boa, pô. Oi, Danilo. Eu não... Você não costuma comentar, não costuma... É, não me prometo, não bagulho dos outros não, tá ligado? Feioso. Mas você se dá bem com as meninas também, né? É, é por todo mundo. Você acredita que, tipo, essas pessoas precisam da segunda chance? Claro, sim, com certeza. Todo mundo erra, né? Que nem ele falou aí, todo mundo erra, todo mundo merece a segunda chance. E é isso, só é, tipo, ter a consciência de fazer o certo e vai dar certo. Já aconteceu alguma situação tua, tipo, a galera tá julgando sem tecido? Ou de tu ter feito alguma coisa na internet que a galera meio que comentou, não gostou? Sim. De que? Só... Um boy que comentou na live dizendo que tu traiu Danilo. Não em boa viagem. Ah, então, mas ali... Tu não fez. Nem dei atenção ali, nem... E a galera, tipo, tava, tipo, tudo botando pra fudente lá. No comentário? Sim, no comentário. Não vi não, não vi não. Vi não, não vejo não, pô. Dizendo que tu traiu Danilo, palma aí. Mas fazer o que? Eu tô certo. O pirata tava de boa, mano. Tu nunca vi? Eu não acho que tu nunca vi Danilo em polêmica. Vou começar a dar umas pesquisadas. Pesquisa. Mas, tipo, foi só a única polêmica mesmo que saiu, foi essa aí, tipo, de... Ah, Danilo traiu Danilo. Ele tava no apartamento de boa. Tu e Danilo tá de boa, amigo? Tá. Tá? Tá umas discussões aí, mas... A gente tá brigado, hein? A gente tá brigado. Tá brigado, ué. Danilo e Danilo estão brigados. E ela não tá aqui em Recife, né? Por isso que eu tô brigado. Ô, celular? Fica escamando aí, ô, senhor. Não, você gosta muito de falar. Tem que ver aí, vem lá, né? Ô, amigo, mas por que a gente tá brigado, rapaz? Não, mas... Um bagulho aí. Mas você gosta muito dela, né? Gosto. Eu amo a pequenina. Mas ela tá brigado mesmo, não vai separar, não, né? Não. Só porra, ele falar tudo re-re-re, né? Não é. Só porra, ele tá falando assim, porque é tipo, ele que tá se fudendo, tá ligado? Por dentro. Menino, rapaz. Tem que ser vocês aqui, pra trazer tantos babados e... Tem vários aí, começou agora, tem vários por aí. Que tu vai perguntar que eu já sei. Eita. Tô mais tá perguntando. A gente vai chegar lá. Hoje eu tô... Hoje eu quero exclamar. Cadê a Hanik? Menino, eu já pedi aqui. Não deixa Danilo bebê, pelo amor de Deus. Vai chegar aí uma Hanikzinha. E aí, vamos lá pra próxima pergunta. Mas olha, bora lá. Eu queria saber dos shows, pô. As situações entre vocês, dos shows. As coisas que a gente não sabe. Que não tá sendo filmado. As loucuras que os fãs fazem. Ah, que... Ah, os batem na van. Burro. Muita loucura. Quando a gente sai pra van. Tipo assim, é um exemplo. O show da gente é muito lotado, tá ligado? Não dá pra tirar 100% de foto com todo mundo. Porque a gente também tem horário, tá ligado? Pra hoje, pro show. Sim, sim, sim. Complicado. É horário de tudo a gente tem. Eu vejo que às vezes até a galera se revolta com vocês, né? Falando que vocês não tiram a foto. Não é culpa nem da gente, tá ligado, boy? Porque, porra, a gente... Quando a gente faz um show, tipo, a gente... Não, bota a foto, dá tempo. Quando o velho... Não, tem que ir. A gente tira o máximo de foto. Tira o máximo e... Ainda tem povo que fica com raiva, tá ligado? É. Tipo, ah, não quer tirar foto com a gente, tá ligado? Mas a gente tira foto com todo mundo. A maioria, tá ligado? Tipo, a gente fica lá um tempão. Mas, tipo, quando é show, assim... Um exemplo, um show agora e um show depois, tá ligado? Tipo, um dia ou dois shows. Aí, um exemplo. Aí, a gente tem que tá correndo, tá ligado? Contra o tempo. Chegar lá na casa do show na hora certa. Porque também a gente pode ser... O show cancelado e perder o dinheiro. Enfim. Boas coisas. A gente faz o máximo, tá ligado? Pra dar atenção a todo mundo. Todo mundo que já foi pro show da gente. E também, os fãs tem que te dê nosso gado, né, boy? Poxa, é cada barra. É cada... Barra. Mas a galera entende, a galera entende. Atualmente, quem é que tá no show? É vocês, os três dançarinos, né? Isso. É o Willy e a princesinha não vão entrar, não? Tipo, não, pô. Porque vai entrar... Já tem dançarino, né, gente? Tipo assim, eu coloquei no grupo lá, tá ligado? Da banda. Rapaziada, o Willy saiu da banda de Kevin do Recife e tal. Eu mesmo já queria tirar. Porque quando ela saiu do The Kevin, eu pensei que ela ia dançar com vocês na banda, não? Não. Não. Tipo assim, foi isso aí que eu tô... Vou chegar aí. Enfim. É... Eu disse, rapaziada, tô pretendendo tirar o Willy e tal. O que vocês acham de colocar o Willy pra fazer, pelo menos, assim, umas apresentações, dançar algumas músicas, do palco com a gente pra, pelo menos, não deixar ela parada, pra ela ganhar o dinheirinho. Sim, sim. Aí a galera, não, vai ficar muito desproporcional, porque, tipo, tem três, cinco homens, vai ficar uma mulher. Uma mulher. Que tem três bailarinas e uma menina. Tipo, se fosse outra menina... Ah, sim. Mas, tipo, pra mim, é de boa. Os dançarinos... Disse que, tipo, não, vai ficar desproporcional, pô. Arruma outro MC e tal. Mas, se fosse botar ela, três dançarinos, vai botar eles aonde? Não, ela não ia dançar toda hora, tá ligado? Ela ia fazer o... Tipo assim, um é... Tipo, um tempinho, por exemplo, os dançarinos descansar, aí entra ela, dança mais três músicas, tá ligado? Entendi. Aí, na hora que os meninos saíssem, ela ia entrar. Deve fazer, vamos fazer, pô. Já tá parado aí, pô. Mas, agora, são três dançarinos, tinha um também, né, que saiu recentemente. Foi, porque... Foi. Como era o nome dele? É Robinho Neife? Agora não é mais Robinho Neife. Robinho Lack. O Robinho Neife saiu, não entra mais, não? Não, tipo, ele saiu, aí... O que ocasionou a saída de Robinho do grupo? Mano, porra, Danilo tá de prova aí. Que, tipo, foi uma loucura, né, boy? Que a gente não esperava, tá ligado? A gente não esperava isso. O que aconteceu, assim, de início? Tipo, vê, eu fui investir, tá ligado? No meu balé. Um exemplo, ó, vamos fazer um negócio diferente? Vamos tornar o nosso balé, o nosso balerinho, pra fazer música, artista também. Aí, os meninos, vamos, e tal. Eu disse, ó, vê só, vocês não vão gravar música solo. Vai gravar só os quatro. Aí, eles, tá bom, vai ser só os quatro. Aí, teve uma vez que Robinho gravou a música sozinho. Eu disse, Robinho, não vai poder soltar essa música, não. Gravou, peraí, gravou ele outro bicho aí. Foi, gravou ele outro cara, não foi? Aí, eu disse, ó, não vai poder gravar, não, beleza? Aí, ele pegou e falou, mano, vê só, eu tenho que me adiantar, pô. Aí, eu disse, mas, vê só, eu vou investir em tu, pô, tem que ter calma. Tá muito apressado. Ele, ei, pô, tem que adiantar ao meu lado, pai. Mas, eu não vou investir em você, ele. Ei, pô, solta essa música aqui sozinho. Aí, eu disse, você não vai usar o nome Robinho Neif, beleza? Porque, eu disse que ia ser os Neif, e um exemplo, MCGW, o cara da capela, entendeu? Sim, sim, sim. Ia ser os Neif, que, no caso, eram os quatro da dançarina. Aí, não, pô, eu faço aqui e tiro o nome dos Neif, pô. Aí, eu, top. Aí, ele pegou e disse, beleza. Aí, eu peguei e disse, beleza, eu disse, ó, eu não vou investir nenhum dinheiro em você, e você vai ficar soltinho, mano. Você não bota o nome dos Neif, vai botar nada. Aí, ele, beleza, pô. Aí, a gente tava discutindo nessa hora. Aí, Jatsu, Neif, pegou ele, administrador do grupo do WhatsApp, tirou ele, porque a gente tava discutindo demais. Tirou ele. Porque ele faz isso sempre, Jatsu, tá ligado? Com qualquer pessoa, tipo, tá brigando, qualquer discussão, ele tira, pra evitar. Aí, quando tirou ele, ele foi no Instagram e roubeu, não sei o quê. Ele postou que... Sai, tipo, do nada, ele tirou o nome, ia todo mundo. Robinho, muda o nome. Enfim, saiu dos Neif. Aí, tava todo mundo postando. Aí, ele pegou, vazou um áudio, tá ligado? Tipo, as brincadeiras da gente, dos Neif, tipo, é muito pesada, tá ligado? Muito pesada, de verdade. E a gente confia um no outro, né, boy? É, então, ele pegou um áudio, tá ligado? Aquele áudio lá, que saiu, que saiu o meu. Dizendo, não, pô, se tu sair daqui, tu vai pegar Brita, tu vai pegar... Mas, assim, amigo, aquele áudio, realmente, tava bem pesado, né? Isso, tem, porque, porra... Amigo, se ele mostrar o áudio, tipo, os áudios que tem lá, é muito mais pesado do que aquilo, tá ligado? Tem a gente... Não bota um pra fudendo no outro, tá rinhando. Tipo, bota um pra fudendo na mulher dele mesmo. Eu peguei tua moleque, não sei o quê. É, tu é corno, safado, tipo, mas, tipo, não é brincadeira dele. Tipo, nada acontece, tá ligado? Enfim, a gente tem uma intimidade muito grande, e ele sabia disso, que a gente tem uma intimidade muito grande. Tipo, ele sabe o segredo nosso, a gente sabe o segredo dele, tá ligado? E a gente não chegou na internet pra expor isso, tá ligado? Então, tipo, ele agiu de má fé. Um exemplo, ele pegou aquele áudio, no primeiro áudio que vazou, foi o Brega Pop que postou, tá ligado? Eu não sei quem mandou pra Brega Pop, não sei como o Brega Pop conseguiu, mas ele mesmo vazou, claro. Aí ele corta a parte do final, tá ligado? Onde eu falo aquela barbaridade lá. Porque foi uma barbaridade, eu não vou. Porque ele sabia, porque ele sabia que eu não sou assim, tá ligado? Ele sabia, ele, bom, vou botar só essa parte aqui que foi o real motivo da minha saída. Aí ele colocou só a primeira parte, aí quando o Neyf se pronunciou, aí ele, vou botar pra fuder agora, aí ele, rapaziada aqui, a parte que o Neyf me humilha, o Neyf tá me humilhando, que não sei o que, aí soltou o final, tá ligado? Aí tipo, todo mundo do grupo ficou triste, todo mundo ficou muito triste com ele, mano. Tipo, ele fez uma coisa que tipo, a gente não esperava, tá ligado? vou soltar esse óleo, porque a gente sabe que ele fez isso, vou soltar esse óleo aqui pra fuder ele, porque ele sabe, do coração dele, ele sabe que a gente tinha esse tipo de brincadeira com ele, tá ligado? Então tipo, aquilo ali não era pra ser mostrado de canto nenhum, mano, era pra gente mesmo, a intimidade nossa, tá ligado? Aí eu peguei e disse assim, Robinho, se tu sair daqui, tipo, tu não vai virar um dentista, tu não vai virar um médico do dia pra noite, tá ligado? Então tipo, um exemplo, eu saio do grupo hoje, pra você virar um médico, você tem que fazer o que? Estudar, tá ligado? Então, não tinha condição de tipo, ele estudar da noite pro dia e virar um médico, tá ligado? mas tipo, ele sabe que eu não falei na maldade com ele, ele sabe, então ele vazou aquele ódio ali na maldade com a gente, tá ligado? Então tipo, todo mundo ficou triste com ele e ele saiu aqui mesmo. Ah sim, não sei se, ele tirou o nome do nada. se pra vocês é normal essa brincadeira, se todo mundo acesse algo pra mim. Não, ele sabe, ele brincava com a gente também. Mas pega aí, pô, nós sabe que, nós brinca assim mesmo, pô, todo mundo a brinca, é pesado mesmo, brincadeira. Tem brincadeira, não, tem pior que essa. Tem pior, juro, tem pior, juro, tem pior que essa. tem. Mas tipo assim, hoje em dia, tem pior que esse cara fala aqui, que tipo, porque é intimidade dos amigos, tá ligado? Peraí, vai dizer que tem uma amizade que tu brinca assim também, pesado não. Pesado, fica a linha pesada. Brinca. Pesado mesmo. Pesado. Pesado, não, tenho não. Ah, mas do jeito que a gente também, nós não é todo doido aí, baratinado. Manda, pronto, a gente manda a foto do cu no WhatsApp. Vocês mandam? Manda, nudes, cara. Olha lá, meu rabo hoje. Bom dia, bom dia. É intimidade da gente, ele sabe, ele sabe que a gente tem essa intimidade, tá ligado? E no final, eu peguei e falei aquilo, ele pegou e contou ele, acho que no pronunciamento, o primeiro pronunciamento dele, ele tipo, esse ódio aqui, se eu postar completo, vou foder neve, tá ligado? Vou postar só o primeiro, pra galera entender o porquê eu saí. Aí quando a gente se pronunciou, ele, rapaziada aqui, final do áudio, é isso e isso. Vocês acham que eu ia fazer isso? Que não sei o que? Começou a se vitimizar, tá ligado? E se tornou bagunça, todo mundo do grupo ficou tipo, Robin não fez isso não, né boy? Mas tá de boa. Mas, na mão de Deus. Hoje tem ressentimentos, tem mágoa. Pô boy, eu na minha vida, assim, eu zerei, tá ligado? Tipo, zerei, não quero ter mágoa com ninguém, pá. Mas, tipo, lá no finalzinho, tem aquele, tipo, receio, tá ligado? Porque, Deus sabe que eu, tipo, não foi pro maldade aquilo ali. Deus sabe que não foi pro maldade. eu pra cá, tá ligado? Acabou ali. Tipo, a galera, tipo, me cancelou, tá ligado? tipo, esse cara não é o meu, e pá, mas, tipo, não conhece o cara, tá ligado? Pessoalmente. Porque, tipo, se conhecer, eu garanto que, não se arrepende, tá ligado? E ele também sabe que eu sou um cara muito, gente boa, sou um cara que gosta, eu já ajudei ele pra caramba. E ele também é, é, tipo assim, eu não gosto de passar na cara, tá ligado? Mas, tipo assim, é, teve uma música que ele fez com o Kevin do Recife, que ele botou, é o Robinho Ney, eita, esse nome não. Tipo, pô, me magoou pra caralho, tá ligado? Porque, tipo, a gente fez de tudo pro Robinho, pô, todo mundo acolheu o Robinho, tipo, até Danilo mesmo disse, ó, eu só entro no grupo se, tipo, Robinho sair, eu disse, não, mano, vou cumprir minha palavra de homem, coloquei o cara no grupo, o cara é sonhador, vamos botar o cara no grupo, vamos deixar, vamos dançar os seis, todo mundo se deu bem. Tipo, eu não quis não. Tipo, nem tu, nem os caras. Eu só entro, tipo, eu tenho a side do Snafe, né, aí eu só entro, se Robinho sair, se tá ligado, que ele... Foi? Foi, ele sabe disso, todo mundo sabe. Tipo, Danilo já achou desproporcional, tá ligado? Sim, sim. Aí, eu coloquei no grupo, cumpri minha palavra de homem, eu disse, mano, não vou acabar com o seu senhor, não, vou lhe colocar no grupo, tá ligado? Aí, todo mundo, oxe, vai botar espiar no grupo, não sei o que, bota espiar, não, Danilo já entrou, tira ele, não, vamos conviver com ele, a gente conviveu com ele, Robinho é um cara 10 de boa, só que tipo, ele surtou, mano, tipo, ó, ele surtou de um jeito que ninguém esperava, tá ligado? E sobre os 50 reais, tá ligado? Que ele ia receber, Danilo tá de prova, Danilo, tipo, Danilo paga, tá ligado? Tipo, ele é da banda comigo, ele paga, ele sabe que nenhum dançarino da gente ganhou 50 reais, nenhum show, nenhum dançarino. Ele ganhou 300, 400, foi tipo, valor alto, tá ligado? Então tipo, ele, pra, pra, ele quis se vitimizar, pra dizer, chega assim, porque eu, foi o que todo mundo ficou questionando, tipo, se questionando, tipo, saída de Robinho, porque eu só tinha ganhado mais que ele, não sei o que, galera, então, isso aí, por isso que a gente se pronunciou, pra dizer, Robinho, deixa de mentir, mano, deixa de mentir que não é assim, não foi assim, tipo, a foto te falou isso, na frente da gente, e ele confirmou, eu disse, Robinho, é, vê só, não tem condições de tu entrar na banda não, tá ligado, fazer show, ele, não, mano, tá massa, só dançar com vocês aqui, tá massa, pô, aí ele foi ganhando seguidor, pá, foi evoluindo, pá de boinha, enfim, aí eu disse, Robinho, vê só, eu não quero te deixar de fora não, vai ficar um bagunho chato, tá ligado, tipo, tu participar dos negros, não sei da banda, tu quer ganhar 50 reais, a menina puxou assim, pra ele, oxe, tá top, fazer o que gosta, né boy, ele, se tu nem me pagasse, eu ia de graça, eu disse, oxe, faz isso não, cara, não, mas eu vou lhe pagar, eu sou um homem, primeiro, primeira turnê, ele foi nem puxou, ele foi pra turnê, mano, ele ganhou, não sei nem quanto a gente pagou ele, mas não foi, não foi esse valor, tá ligado, Robinho nunca ganhou 50 reais, nunca, mas, é isso, né velho, tipo assim, pra mim, foi gratidão da parte dele, tipo, se ele queria sair do grupo, e queria ser carreira solo, ele poderia chegar em mim, vê só, Neff, eu quero ser carreira solo, tá ligado, porque, pose, pose era do Neff, tá ligado, pose Neff, tipo, ele sabe que a gente é um cara de boa, já, a gente abraçou, a gente é, tipo, muito amigo de pose ainda, cara, aí, a gente tirou, eu tirei ele do grupo, né, tirei ele, ó pose, vê só, você não tá gravando, mano, até porque ele não tinha celular, ele diz, ó mano, eu perdi o celular que tu me deu, tal, perdeu por causa de, fui pegar a mulher, perdeu o celular, meu Deus do céu, baratinado também, enfim, aí eu peguei e disse, vê só, mano, você não tá gravando conteúdo, então, todo mundo aqui tá gravando conteúdo, e você tá paradão, então você não tá fazendo nada do grupo, vê só, vou lhe tirar, caso você se esforce de novo, eu lhe coloco, mano, pose saiu do grupo, ele não deu um pio, ele não botou nada, ele disse, família, só tenho que agradecer a Anderson, a Danilo, a todos que estavam, no grupo, saí dos nefes e tal, ele só comunicou, por quê? Porque ele entendeu o nosso lado, tá ligado? Ele entendeu que, tipo, tinha que gravar conteúdo, tinha que gravar, tipo, tô até pra botar o nefes aí de novo, né, que ele tá aceleraçando de novo, mas tipo, eu admiro ele, porque ele saiu sem dar um pio, mano, sem, tipo, ele não tinha nada pra falar, ele, vou criar polêmica não, pô, saiu do nefes, de boa, agora, tipo, Robinho, tipo, já foi pras páginas, pronunciamento, não sei o que, vocês nunca tiveram esses problemas não, não foi? Não, porque os meninos não sabem que, já são Alê e Mano Truta, vocês sempre se deram muito bem, mas a gente tava bem com o Robinho, tipo, foi da noite pro dia, não, mas tô falando assim, além de Robinho, tipo assim, com os meninos, nunca tiveram esse problema dele, postar nada, de, não, não, vocês sempre, só, só Alê, que foi no dia do show, em Teresina, ah, sim, teve essa caixão de Alê também, teve um show em Teresina, e ele também sabe que tá errado ali, todo mundo ficou foda, ali até eu fiquei, é o que Alê, miserável, porque Danilo é um cara que, eu acho que Alê é o filho de Danilo, tá ligado, tipo, Danilo baba muito Alê, tipo, se Alê, se Alê dá um burro na tua cara, ele, Alê tá certo, oxi, é o que, ele mata o nome do Alê, enfim, a história de Alê foi assim, ele, tem um ensaio que era muito importante, tá ligado, que era a entrada da casa de papel, era uma coisa nova, ninguém podia faltar, viajar a viajar, eu disse, porque Alê sempre tem esse problema de, tipo, ficar faltando na hora que mais precisa, disse, Alê, vê só, não pode faltar não, tá, aí ele, tá bom, não vou faltar não, porque chegou no dia, era de oito horas o ensaio, era de oito horas o ensaio, de oito horas Alê disse, olha, vou chegar atrasado hoje, eu disse, Alê, por que tu não saiu mais cedo? Eu avisei no grupo, eita, ele, ele tava com algum problema com alguém, ele tava com algum problema familiar, não sei com o que ele tava, só sei que ele tava endemoniado desse dia, que ele disse, eu disse, ó, mano, se você chegar atrasado, vai ser menos cem, que toda vez que chega atrasado, é menos cem, a gente desconta, a gente desconta, aí ele, porra, menos cem, é, menos cem, pelo atraso, pelo atraso, todo mundo chega de cinco horas, quando sai de onze, agora chegou nove horas, menos cem, é assim, aí, enfim, ele chegou atrasado, eu disse, Alê, eu disse, vai ser menos cem, ele, oxê boy, vou não, vai, viaja sozinho, eu disse, ele escamou, ele escamou, ele jogou, ele jogou o rosto dele, ele jogou o que, meu irmão, ele jogou, não foi, ele, não, pode ir, eu falei, eu, eu, confesso, eu falei ignorante com ele, tá ligado, porque eu já tava, não, você nem ignorante não, Ney, o Smai também, mas ali foi foda, o Ney Fernand, eu tava querendo que ele fosse, de onze horas da noite, chamando o Uber dele ainda, pra ter ideia que, eu vou falar essa parte, que Danilo, foi pica nessa hora, eu disse, Alê, vê só, tu não vai vir, tu tem certeza, ele, vou não, mano, vou não, eu comuniquei ele, não, o Uber, não tem Uber na minha região, não, aí eu disse, já Danilo fez, ei, pô, calma, calma, vamos chamar o Uber dele aqui, eu disse, Danilo, pelo amor de Deus, pô, todo mundo aqui, já tava alterado, todo mundo aqui, deu sangue, chegou cedo, seis horas da noite, porque só a lei, fez fazer isso, ele, não, que eu tava cortando o cabelo, ele se atrasou, porque tava cortando o cabelo, meu Deus, ele foi cortar o cabelo, meu Deus do céu, ele foi cortar o cabelo, de sete horas da noite, isso era de sete, enfim, de certa forma, de sete de oito, tem que ter horário certo, horário certo, todo mundo chegou lá, até porque contratante, não pode ficar lá guardando vocês, com certeza, e a gente ia viajar pra ter, Danilo fez, não, pô, chama o carro daí, negão, chega aqui, eu pago, eu disse, tu vai fazer isso não, Danilo, ele vai ficar em casa agora, eu já falei, ele vai ficar em casa, e os caras, calma, Danilo falou, oxe, não, Danilo chamou, que chama o Uber, eu disse, ele vai ficar em casa, Danilo, ele tem que ficar em casa, pra ele aprender, todo mundo aqui tá dando sangue, enfim, chamou o Uber, tava um minuto da casa dele, o Uber chegou, Ale fez, eu não vou, pra canto nenhum, Danilo fez, mentira que tu vai fazer isso, ei boy, tu é doido, ei boy, vou mais não, não sei, já começou a chorar, aí eu fui no story, rapaziada de Teresina, fã de Ale, tô comunicando aqui, que ele não vai amanhã pro show, porque tem que ter comprometimento, que a gente chamou o Uber dele, fez isso e aquilo, e tipo, ele tava foda-se, todo mundo ficou, todo mundo ficou foda-se com ele, fã, enfim, ele entendeu, e ele postou que ia sair dos neves, não foi, que não ia, não sei, ele postou que não ia pro show, pode ir, rapaziada, e também tem que, um miserável que disse, se quiser botar em outro lugar nenhum, irmão, não sei o que, foi no grupo, se quiser me botar no grupo, pô, é nenhum, deu duas horas, eu gosto tanto do miserável, que tipo, fica o dó dele, vai pô, arruma a mala, vamos, pelo amor de Deus, faz isso não, mas também, chegou no show, chegou no show, peguei o microfone, ele tem uma música, tá ligado, arrasta pro beco, aí ele, ele toda vez canta essa música, rapaziada, Alê sabe, que errou com vocês, errou com a banda, e saiu como coitado, peça desculpa aqui ao vivo, ele, pra fazer isso não, peça desculpa, rapaziada, desculpa, ele pediu desculpa lá, oi, o filho de raparinha, eee, a banda foi, a marida ela é também, eu fiquei rocado, o Dispense, ali, ali foi, o miserável, botou pra fude, Daniel é uma pessoa, que eu nunca vejo ele, invocado, eu tenho uma pessoa, que transparece, nunca tá sempre de boa, sempre, calado, calado, já teve um momento, de tu se estressar na banda, de tu, não, nunca, sempre, só o bagulho de, estirei com isso, pronto, foi uma situação, ali também, conta Dave, eu, an, malaca, oxe, não, 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 vou falar, eu acho que ele vai, não, nosso pro alá, malaca, malaca, nosso produtor, beleza, teve um show em Goiânia, que tipo assim, a galera tava jogando garrafa na gente, tava uma situação chata, e tipo, a gente precisava de malaca, muito, precisava muito, muito, sair do show, porque a galera tava jogando garrafa, tava um absurdo, então tipo, todo mundo procurou malaca, cadê malaca, aí, cadê o produtor, cadê o produtor, ele tá onde? não, tá, aí a sorte que Bento tava lá, Bento, já, bora, 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 já tirou a gente do palco, invocado, sozinho, sozinho, ele já se ama aqui, ó, mesmo assim andando, quando chegou na van, entrou na van, malaca, com o que? tá fazendo, malaca, tava fazendo, o que? ele tava com uma bichinha na van, tá fazendo sessio, eita, olha pra malaca, fechando na van, não, foi horrível, horrível, mudou o emprego, olhou, apagado, tipo, aí, Ale, ei, mano, ale, ei, malaca, tá parecendo um urso, mano, em cima da mulher, meu Deus do céu, eu disse, malaca, o que? cadê malaca? quando eu olho, pra dar até malaca, e tamboi, esse malaca tá fazendo isso não, cara, eu estirei, eu fui assim, eu olhei pra frente, eu disse, já sabe, né malaca? Menos cem, menos cem, ele vai nem receber, eita, menos cem, cara, eu fico muito puto, aí, ele cuida do meu dinheiro, tá ligado, aí ele, ele pegou o dinheiro da gente, separou tudo certinho, ó, isso aqui é a tua parte, isso aqui é a tua parte, essa aqui é da Bregfunk, e essa minha parte aqui, é de vocês também, recebeu ou não, tá, eu estirei, eu fiquei invocado, poderia ser um fetiche, gente, transar na van, é, é Neyf, tem Red Boy, você já, tentou fazer algo na van, Anderson Neyf, já, conte pra gente, vê, vê lá risada, não, Neyf é o peste, pô, Neyf é o peste, no show assim, um show aí, né, conte, conte, ele expôs, não, cara de boa, tipo, acaba, oi, é pra contar, né, que tu pega, arrasta, negra, pra vã, pô, eita, recebi agora aqui, Tiago Gravações, dizendo que tem um vídeo, de Neyf na van, mas fazendo o que, Tiago, fala aí, por favor, ei, ei, Danilo, eita, eu tô passando, a senhora fecha, né, na van, vem só, Tiago, eu sou, tá vendo, crucificando uma laca, só de outra produtora agora, beleza, só de outra produtora, mas, nesse é miserável, fico, em choque, com os negócios desses, tá vendo, é melhor calar a boca, fica em choque, se o Neyf soltar, vamos, agora, eu acho que, é meio difícil lidar com, como é que se diz, com, a euforia das fãs, né, principalmente, pra Danilo, que tá namorando, aí tem que, todo mundo ali, cogitando vocês, as fãs atacam, as fãs atacam o cara, como você lidar com assédio, Danilo? Oxe, pô, a bora fazer o que, elas são loucas, né, as fãs loucas, não, eu fico de boa, tipo, sai daqui, menina, meu Deus, malaca, socorro, pá, mas, aí, fazer o que, assim mesmo, cara, né, casado, essas coisas, é, mas, Neyf, e você, Neyf, como é que você lida com, com as suas, pães, quando, quando a gente for atacar, Neyf, assim, Neyf, já, não, vem com a van, mentira, 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 ah, não, fala isso, agora, a gente vai querer ficar atacando, ó, vici, eita, já, 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 continua, que é a verdade, não, é sério, é um bagulho meio chato, tá ligado, mas, pô, boi, comigo, pô, sem pano, mas, você passa agora, tipo, agora morrou, né, tipo, de menor, pá, eu não viajo, tá ligado, quando eu vejo que já é aquele, pá, é muito importante isso, né, né, as menores de idade, tem que ter, tem que se ligar, façam 18 anos, aí depois de vocês vão aceder a Neife, a gente já não coloca de menor, não coloca de menor no palco, né, tipo, 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 eu não vou negar, né, tipo, já peguei uma fã, pergunto, uns anos, não, pô, top, tipo, tô, pega a partir de quantos anos, que eu vou passar? Quantos anos? A verdade. Somente ou a verdade? Eu, tipo, só de 18 pra cima, né, cara, aí, é? É. Sério? Dani Moraes tinha, tem quantos anos? Dani Moraes? É, 18 pra cima, 19, né, Dani? É, porque Dani Moraes, eu fiquei sabendo que é. Mas, e aí, pô, falar a verdade, eu pedi a verdade, Dani Maria, Dani Maria. Eita! 17, 18 já, vai fazer. Que louco! Ok. Qual a parte dessas meninas, hein? É, pô, mas, calma, os 16 tu pega pra cima. Pega, 16, pega, pega. é do 86. Vocês são assanhados, gostam de estar sempre presentes na cama, fazendo, pô, boy, é pós-choque, né? Olha ele. Nem, nem fez só pós-choque. Qual é a rotina? Todo dia, um dia sim, um dia não, duas vezes na semana? É que agora eu tô, eu tô fraquinho, tá ligado? Eu tô mais concentrado, do que eu quero. Era todo dia, esse aqui, se não fizer, ele fica doente, pô. Cadê? A pele tá, fiz hoje não. A pele tá feosa. Escavada da pele. E aí, negão, 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 tá assustindo, acho a pele dele tá, tá, tá cresta, não tá lisinha não, negão, acho que ele fez hoje não, Mentira dele. É, esses shows que Neyf tão indo, viu? Mas ele parou mais, ele parou mais. Tem que ter cuidado, contratantes. Ele parou mais. Foi no começo assim, doideira, ele fazia esses bagulhos. Mas agora tá tranquilo, né, amigo? Não, agora tá suave, Eu tô pensando que aquela aliança lá é verdadeira mesmo, essa porra, viu? Que aliança? Não, na tua biografia lá. Tu e Dani tem, tá ali, Dani mora já. Foi o quê? Foi coincidentemente colocaram no mesmo dia a aliança. Foi coincidência, que tipo, eu botei a aliança lá e eu. Então. Mas por que uma pessoa coloca uma aliança na biografia? Do nada. Tipo... Se eu chegar, se eu chegar, se eu chegar assim, botar e a Maranhão também botar, tu vai imaginar o quê? Bora, Danilo. Assim, eu já imagino que vocês estão casados com Deus, já pegado fino com Jesus. Claro, com Deus, graças a Deus. Mas também entre eu e ele, né? Porque do nada, pá. É, vai, vamos continuar. Vamos continuar. Olha, eu acho, faz a gente a falar. Anderson Neife, o que você acha de VT Quebradeira? Bora, bora fazer uma brincadeira aqui. Danilo entrevista Neife, Neife entrevista Danilo. Se fodeu. O estádio, não, Neife é muito pesado, pô. A gente sabe muito pôr do outro. Neife é muito pesado também. Mano, tem muito pôr do outro. Bora, menino, o de Levinho. Por isso que eu digo, pô. Na brincadeira, na brincadeira. De Levinho, de Levinho, 30 segundos de cada. Começando com Neife, entrevista Danilo. Pode ser pesado? Não, vocês sabem. Eu não me comprometo. Eu não vou responder não. Danilo, em Natal, você ficou com raiva de mim um tempo, quando eu disse, tipo, quando eu disse que era a fim de Dani Maria? Tipo, raiva não, mas eu fiquei com ciúme, né? Tu falasse desde que era a fim de Dani Maria. Não, ele nem demorava. Ah, foi no início. o Dani contou aqui que era fã da dupla e tal. Já estava a fim de pegar ela, não foi? Não, eu também estava, né, pô? Eita. Mas agora não estou mais, né, Viada? Agora, retorne uma pergunta agora para a Neife. Que é de passivo, é só. Dani, eu já tinha conhecido o Dani primeiro, tá ligado? Já conversava com ela para trocar umas ideias de boinha. Aí ele pegou e estou apaixonado, mentira, fazer isso comigo. Mentira. Eu sabia não. E tipo, ele sempre no pé, sempre no pé, eu ficava com ciúme também, tu quer esse bicho, fala lá o que tu quer esse bicho, ela. Eita, uma briga por Dani Maria. Ela dizia, tipo assim, ela dizia que tipo, não, é meu amigo, ele me trata com carinho, pá. No final terminou junto. Top. Top. Mas felicidade, eles são um casal bonito do caralho. Tu e Dani moraste no bem. Eita. Agora, entrevista e Anderson Neife. Vou fazer uma pergunta, vou matar ele do coração. Não sei o que perguntar. Eita. Qual foi a última vez que tu viu o Dani? Eita. Só a verdade, né? Só o Mente e a verdade. Hoje. Não. Ah, não. Não, viu no clipe. Oxê. Não, mas calma. Na sua casa. Família, filho. Viu na sua casa. A primeira pergunta que vale. Viu na sua casa. Qual foi a última vez que tu viu o Dani no clipe? Vou fazer outra pergunta. Eu não tenho pergunta não, vou ver. Danilo. Eu esqueço. Danilo. Você, você em Natal. Por que tudo em Natal? É, é claro. Eu tenho que tirar essa dúvida ao vivo. Você em Natal trocou ideia com Dani Moraes para ficar com ela na praia? Eita. Que babado foi esse menino? Olha pra mim. Acabou, rapaziada. Olha pra mim e responde. como foi esse babado, Neyvi? Não, não, não. Danilo, você trocou ideia com o Dani Moraes. Eu não me bateu com ela normal lá. Se bateu com ela ainda foi? Eu tava sozinho, não. Tava as faldas todinho lá e pá, na praia, coisa e tal. Tu pegou? Não. Vocês ficaram? Ficou não, ficou não. Você tava um lobinho do cara naquele tempo. Oxe, mas tava... Eu era louco. É, Tu? Que colegas? Gente, é... Tu não sabia não? Ah, porque eu nunca disse não, trocava ideia com ela de boa, assim. Então tá tudo empate, Pelo que eu vi, tá empate. Danilo já falou com o Dani Maria, Danilo já falou com o Dani Moraes. Não, não beijei não, ela não seguiu nada não, mas... Beijou nada? Eu acho que podia sair naquele tempo lá, visita, só que eu... Eita! Só que eu fiquei de boa. Eu tô passado com essa live aqui. Tu sabia? Faz a pergunta pra mim, vai. Eu tô de boa, tô de boa, pô. Mas naquele tempo, não era bagulho, eu acho que eu era barato e Nadilo, ele tava quase ficando igual a Neife aí, desde meio livre. Eita, ele foi forte agora, tava ficando igual a Neife. faça a pergunta. Tem não, tem não, pô. Tem sim. Tem igual. Tem sim. Me ajuda. Alguma coisa. Ele tá fazendo fazer mais. Pergunta a mim, Pergunta a mim, pergunta, pergunta. Vai, Anderson Neife, tome meu, você é Vitor Góes agora. Entreviste Danilo comigo. Danilo Chatinho. Entreviste Danilo. Você já foi afim de pegar a Raira Moraes? Não. Danilo Chatinho. Pode dar a rirma aí. É, deixa eu ver. a última pergunta. A última pergunta. A última. Se coçar, sai mais. Se coçar, sai mais. A última pergunta. A última. A última. Tem que ser a melhor, viu? Porque é a última. E aí, mano, esse bagulho de Red Bull, você já era o cara. É tudo Red Bull. Fala as coisas. Engraçado é que essa live de vocês, eu não tô precisando nem apresentar. Vocês mesmos que estão fazendo todo o trabalho. Vamos lá, vamos lá. Góes. Danilo. Só na mão deles aqui hoje. Tem que pensar que uma pergunta pra Neyf. Nada. Mas é de boa. Mas eu tenho não. Danilo Chatinho, você... Bora lá, bora lá, galera. Eu não quero perguntar essa, tá ligado? Eita, essa aí que eu tenho que perguntar, menino. Tem que ver aí as perguntas, é claro. Pergunte, Neyf. Você já pensou, tipo, em se separar do Anderson Neyf? Não. Eita. Não. Não, se eu me separar, eu não vou cantar. eu não vou me separar não, nem penso não bem. Mas as mancadas que ele dá aí, eu fico... Danilo Chatinho, qual a mancada de Anderson Neyf? Nem parece que é uma dupla. Isso é bagulho de música, a gente já conversou sobre isso já. Vamos voltar ao assunto sobre a música. Bora voltar ao assunto sobre música. Vamos falar... Bora resolver essa situação. Eu vi que ficou chateado, Danilo, com essa questão de música. Mas ele sabe, pô. Vê só, isso aí é um bagulho que, tipo, tem que vir dele e também tem que vir de todo mundo, tá ligado? Tem que entrar em um censo. Mas assim, ó, eu vou me dedicar. Eu vou aí. Você não me entende não. Mas assim, eu acho, na minha concepção, já que já aconteceu, o que passou, passou. Mas já que vocês são uma dupla da galera pra conversar e resolver essa situação, né? Né, Danilo? Começar a juntar... Isso aí, já fala das antigas. E aí, pô, tô barrado de novo. Já é algo que vem sendo conversado, é Danilo? Já é algo que vem sendo conversado. Nem pra isso ele fala. Não, conversado não, mas eu solto esses bagulho. Só per gracinha, no estado também, pá. Tá no empresário da gente, perto do empresário, chega assim, é, só tem música pra nele, pá. É verdade. Mas tipo, ele não chega pra dizer, ei, pô, tem condição de tu armar uma música pra gente, ou duas músicas pra mim. Mas empresário de nós aí também, eu disse, ei, pô, eu quero fazer música, eu quero mesmo, vou jogar duas capelas na sua. Faz tempo. Aí, e as outras você faz com quem você quiser aí, pá, eu então, cadê? Mano, sai um clipe, tem o de Dani Maria, cara, no canal dele, tu nem divulga. Nem vou. Eita! Nem vou, ele sabe. Eu vou divulgar pro cara de Jorge, e aí, porque o clipe é meu também, realmente, tem que divulgar, mas aí. E tipo, ele investe tudo, ele gasta, ele compra, várias coisas pra banda. É, realmente, né? Claro, oxi, quer que ele investe, tá cá, quer que eu compre o bagulho da banda? Não, então, mas ele faz investimento, então, ele tem que ajudar aí, outra forma, também, né? Não, mas isso aí não leva a bagulho de música não. Ô, tu lançou recentemente esse clipe com o Dani Maria, foi? Foi. Foi o primeiro trabalho de vocês juntos? Oi, Dani. Assim, de música, de música romântica, não foi? Tentei no romântico lá, mas ficou massa, pô, gostei. Tu pensa em gravar músicas românticas? Não. Penso em gravar com o Vogueira, só. Ele fez porra nenhuma, Pensa em gravar com o Vogueira, já pedi a Vogueira já pra gravar com ela. Vogueira é santo, inclusive vamos dar um beijo pra Vogueira. Beijo, mãe. Vogueira, minha amigona, na Vogueira é 10. Neyf também lançou duas músicas com o Vogueira, não foi Neyf? E as duas? graças a Deus, estourou. Bala, qual o nome da primeira? Tu nunca me amou, e a segunda? eu te amei. Tu gostou dessa vibe romântica? Gostei, gostei. Pretende gravar mais músicas românticas? Pretende, mas eu já disse a Tiago que eu só gravo com o Vogueira, tá ligado? Ah, tu não quer gravar com outras cantoras? eu não sinto vontade de dizer, ah, vou gravar com outras cantoras, não quero essa vibe não. Meu rumo é o brega funk, mas se for pra gravar romântica, com o Vogueira. Ah, sempre quando for música romântica, você vai ocultar com o Vogueira, é santo. E também tirando a dúvida da galera, né, que tipo, tão perguntando se eu sou dupla da banda Torpedo. Ah, sim. Não sou, tá bom, eu não sou dupla de Vogueira na banda Torpedo. É minha dupla. Sou dupla de Danilo Chatinho. DC. Vou, vou, me chamam de DC agora, Vinícius. Por que é DC? Danilo Chatinho. Ah, acho que tava pra você entrar na Torpedo agora, que Andrioli saiu, anunciou recentemente, pode me abandonar. Que está fora dos palcos da Torpedo. Não, não, não. Tô pretendo não. Rola não, rola não, Mano, fica de boa, pô, com o Danilo mesmo e tá dando certo. Ô, ô amigo, tu, tipo assim, só uma coisa que eu observo, mudando de assunto. Ele vem na polêmica. Para esquentar esse papo. Que tu, geralmente, tu sempre, quando tu tem uma opinião, tu sempre expôs isso, né? É, fala. E me veio a cabeça agora, que, recentemente, você se posicionou, foi uma polêmica, quando tava, Jaira Moraes, VT Quebradeira, e Andresita envolvidos. O ex-companheiro de trio de vocês, né? Tava aí uma polêmica. É, Neyfi, como sempre, vai e chega aí. Você se posicionou a favor de Jaira. O que você tem pra falar sobre isso, Neyfi? Cunhada dele, Jaira. Sua cunhada, a Rainha do Molejo. Tipo, perguntar a mim, todo mundo, perguntar a mim, eu vou responder, tá ligado? Aí, quando solta, aí a galera, você não quer saber, cara, é porque quando solta, você critica. A galera, falou, foi porque tu, não, tipo assim, eu acompanho, tá ligado, eu andava, tá ligado, com as meninas, com o Jaira e tal. E tipo, eu via, tá ligado, não adianta mentir, porque tipo, quando você mente, é pior, tá ligado? Quando você mente, é pior. Então tipo, ó, fala a verdade, ó, aconteceu, eu fazia isso e isso mesmo, me perdoa? É melhor falar a verdade que um dia, mas eu te perdoa. Então no caso, quando ele ainda tava com o Andressa, durante isso, ele tava falando com o Jaira, e tu via isso? Assim, pelo que, no tempo que eu vi, tipo, peguei, tal, já vi vídeos e tal, dele cantando pra ela, um exemplo, uma galera famosa, ó, tá mandando tatu, tal, já vi, tipo, era vice-versa, era recíproco, entre Jaira e VT, e VT e ela. Tipo, Jaira falava com ele, e VT também falava com ela, tipo, não tem como negar, mas Jaira também sabia que ele namorava e tal, e também VT sabia, né? Então, enfim, eu já vi, eu já vi, não dizer que daqui pra frente, um exemplo, recentemente eu vi, tá ligado? Eu não vi, eu não vou mentir. Mas tu via? Mas eu via, tá ligado? Eu via as conversas deles e tal, ela me mostrava, ó, ele corre atrás de mim e tal, mas tu também não corre atrás dele, não sei o que, tu não é safada. As duas, tá ligado? É até um ponto que eu queria chegar, tipo, de certa forma, a Jaira, ela não está certa, ela sabe que... Então é os dois. Mas assim, eu vi que o público sempre quer cancelar a pessoa, né? E ele que tem um relacionamento, ele também deveria, né? Se posicionar, respeitar. E o público meio que sempre vai pro lado da mulher e acaba, né? Ele negou, não foi? E enfim. É, né? Tipo assim, quando foi a minha polêmica sobre Lanai, ó, tu pegou, peguei, peguei, vou esconder, peguei, já fui a merda mesmo, peguei. Tipo, não adianta esconder, ah, tipo, eu não converso, aí eu não pego mais, ah, não sei o que, tarará, tererê. Pô, pegou, fudeu, cara, já era. Já fui a merda, porque não foi na hora de pensar? Já era. Mas tipo, eu vi no tempo, né? Que VT também dava em cima dela, a Jaira dava em cima dele e tal, e quando saiu a polêmica, não, você corre atrás de mim, você isso e aquilo. Meio que ela acabou levando a culpa sozinha, né? É, então tipo, eu já sabia, tá ligado? Eu sou muito do certo. Tipo, se você tá certo num assunto, mesmo que eu não goste de você, ó, vê só, eu não falo contigo, mas eu falo com o Danilo. Se o Danilo tiver errado, eu vou dizer, tá errado, mano. Tá errado, tá ligado? Porque é isso e isso. Eu vi que foi meio assim também, até nessa última polêmica, que saiu um áudio meio que queca das... Então, também, tá errada, tipo, queca era do grupo do Seja Fada, tá ligado? Sim, sim, sim. E eu acho, eu achei errado da parte dela, querer fazer grupinho pra tá... Pra derrubar o Instagram, isso não existe. Com certeza. Pense numa coisa chata, esses grupinhos. Deus é bastante esforçado, tá ligado? Sim, com certeza. Vejo ele, ele fazendo coreografia, ele dando o máximo. Tipo, ele... Tem muito talento, ele queria da Roda de Fogo, queria de comunidade, querendo chegar. E uma pessoa fazer isso, tipo, olha, vamos derrubar o Instagram dessa pessoa aqui, eu quero que todo mundo faça um multidão, tá hora, comece a denunciar. Isso derrubar. É uma maldade, é uma maldade. Eu disse, Alif, vê só, eu não vou trabalhar contigo mais não, tá ligado? Porque, Keka tá no grupo, e isso é errado, tá ligado? Se fosse com você também, você não ia gostar. Aí ele, é mesmo, amigo, eu disse, ó, vê só, eu não tô trabalhando, passei uns dois dias sem falar com o Alif, fiquei muito mal também, fiquei de boa, fiquei afastada. E, é, jogaram, tentaram jogar a culpa pra Alif, mas não foi Alif, tá certo? Respondendo aqui pra vocês, não foi Alif que mandou fazer isso, foi Keka mesmo, que mandou, que mandou denunciar, tá ligado? E sobre a conta das fadas originais ter caído, tipo, não foi Keka, tá ligado? Aquele áudio ali antigo dela. Então, no caso, quando vazou o áudio, já tinha, ela já tinha mandado algum tempo atrás. Tipo, eu não sei se, tipo, desativaram, se caiu de verdade, eu acho que caiu de verdade, tá ligado? Porque, tipo, chega assim, diz, ah, minha conta caiu, eu acho que a conta caiu de verdade, mas, tipo, não foi Keka que mandou denunciar e caiu, porque pra uma conta cair é bastante difícil, tá ligado? Então, o primeiro, o primeiro foi Keka, assim, tá errada, e eu disse que não ia trabalhar mais com ela, tá ligado? Mano, tem uma coisa que eu, tipo assim, é muito chata essa questão de denúncia, tipo, eu posto as originais aos fãs das fadas, vai e quer denunciar o post que eu fiz, aí eu posto essas aqui, os fãs das originais, tem que parar com isso, tem que parar com isso, gente, a gente trabalha tanto, se esforça tanto, se não gosta, não curta, mas o trabalho do Marcelo, vai fazer a cobertura, que não sei o que, trabalha o dia todo, chegar em casa, é cansativo, com certeza, aí posto o conteúdo dele, aí um exemplo, Andressa Cássia, saiu um polêmica com Raida Moraes, aí tipo, os fãs de Andressa, e os fãs de Raida vai dizer, ah, eu não gosto de Andressa, vou denunciar, a conta do cara, que não tem nada a ver, e foi isso que tava acontecendo, recentemente, eu também naquele dia do baile lá, da Breguin Funk, foi Natal, 5 horas pra ir, 5 horas pra voltar, quando eu acordei, tipo, 5 posts, 2 do show de vocês, 2 do show das fadas, 1 de Vitória, tá aí na galera denunciando, pô, é foda, é foda, vocês também tiveram problema, com queda de conta, não foi? Bastante, a minha voltou agora, graças a Deus, graças a meu empresário também, Tiago, é, Tiago tá correndo atrás também, pra verificar a conta dele, tipo, precisa ele se comunicar com o Tiago também, pra chegar lá e ir, é, só o Ney foi verificado, até agora, mas ele sabe também o porquê, né, ele disse a mim, disse que ia conversar com o Tiago, conversou com o Tiago, o Tiago pagou de doido, enfim, não sei como tá essa história, ele e o Tiago aí, pra verificar a conta dele, mas eu garanto que o Tiago tá correndo atrás, na distribuidora dele, na distribuidora da gente, um ano de RPM, falei com o Tiago também ontem, falei com o Tiago também ontem, bora ver, né, Tiago pagou de doido mesmo, falei isso aí, correio, para verificar o fofoqueiro também, se verificar amigo, eu garanto que tipo, fica bem forte a conta, tá ligado? É isso que eu tô precisando agora, porque tá babado, fazer cobertura, fazer tudo, também vou te dar um estoque também, que tu tá errando na hora, quando vai postar as coisas, eu errei num texto também, eu sempre erro mais em texto, que tem que tipo, colocar com números, tipo assim, questão de áudio também, depois eu, áudio também, tem um logo que tipo, eu olhei assim, Tiago, hoje vai cair isso aqui, tá assim, aí ele, tu acha que vai cair, caiu, tu chegou e falou, ah Tiago, isso aqui caiu, pô, não sei o que, pô, o bom que, eu tenho que postar, eu tenho que postar a história, quando o Neff tá acordado, no PLV, ele já fala assim, apaga, vai cair, eu, nem penso, eu apago, eu apago, Neff aprendeu tudo do Instagram, agora, as vezes assim, é chato, tá ligado, quando eu chego assim, Danilo apaga, eu não sei se tipo, ele acha chato, tipo, pô, boi, apaga, isso aqui ficou tão massa, tu aí, ele apago logo, apaga, teve um aqui, ele demorou, fiquei puto, caiu, caiu, meu irmão, cadê tu, porra, caiu, eu sou o fiscal do Instagram, claro, eu vou ficar o fiscal do Instagram, todo mundo agora, mandei um vídeo pra ele, pode ser que cai, não, mas caiu pro cara disso, caiu o vídeo, um vídeo aí, um dia desse aí, tu passou um tempo sem tua conta também, não foi Danilo? Tempo pra onde é bem, é chato pra caramba, é chato pra carai, gente, bora fazer uma brincadeira aqui? Vamos, bora Anderson aí, vamos, vamos, uma brincadeira? Polêmica? Vamos fazer uma polêmica aqui, é melhor dizer isso, né? Não, menino, aqui a gente é muito leve, ah, graças a Deus, se fosse meu parceiro, Victor Goiz hoje, Amigo, tu tá apaixonado por alguém? Não, tu se apaixona? Não, tu gosta de alguém? Tu coloca aquele bicho? Não, tu sabe quem é, né? Não, posso falar? Não, só não, só não, a entrevista é pra lá, ele corre, ele corre, ele corre, tu já teve sentimento? Não, não, sim, aí, se ligando, como é que tá a casa lá, de, tá, já começou agora, a reforma, em breve, a gente, bora pra falar aqui, né, Neife? Graças a Deus. Neife contribuiu lá, pra terminar a casa de Larissa, gente, vocês já acompanharam lá, não foi? E em breve, a gente vai estar mostrando essa casa, vai ficar, ó, vou lá, fazer visita, quero tirar foto, que a casa é pronta, sim, vamos embora. Góis tá ligando, Góis. Bora lá, bora ver o que Góis tem aqui, pra falar pra gente. Oi, Victor Góis? Amigo, Oi. Quer começar a brincadeira, o povo quer saber, não é só Neife aí, de Neife, e, ô Góis, inclusive, ele até, no primeiro baile da Breaking Funk, fez um, um poema lá, pra ela, né? Não é de mim mais, Neife, eu quero saber, eu tô aqui sentadinho, comendo meu japa, esperando você. Góis tá acompanhando tudo, meu filho, eu também quero saber. Conta pra gente, Anderson Neife, como é que tá? Vai, amigo, fica de olho aí, depois tu volta, vê se... Vem só, Eduardo, Eduardo, Eduardo. Como é que tá, Eduardo, amigo? É porque assim, a gente nunca consegue entender Neife. Eu fui pro baile da Breaking Funk, você tinha falado lá, né, belas palavras pra Morena, duas semanas depois, você tava com Aliança, com Dani Moraes, no outro dia, tava beijando um triplo, acho que eu meio perdido, acho que eu perdido. A questão lá da Morena, eu falei, tá ligado, no show, eu, em homenagem a ela, vou cantar essa música, que ela participou do clipe, ela mesmo, Morena, Eduardo Gutiérrez, cantei a música pra ela e tal, só que, ela é muito vergonhosa, tá ligado? Tipo, é muito vergonhosa, tipo, botar uma câmera nela, ela fica, travada, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí eu comecei a cantar, e ela, tipo, tu tá fazendo isso não, né? Eita! Tu tá fazendo isso não. E eu, calma, tô cantando, aí chegou na parte de Valkyria, que eu não canto, chegou na parte de Valkyria, calma, não sei o que, fica de boa, vou cantar pra tu, ela, não faz isso não, aí eu continuei cantando. Enfim, não foi, tipo, tu pegou ela naquele dia? Vocês ficaram? Não. Vocês, depois que acabou, já ficaram, já? Ficou. Ficou? Ah, ficou. Quantas vezes? Sete? Dez? Duas. Duas. Quando? Ah, meu filho, tá bom, jornalismo. Eu gosto que, tipo assim, como eu tô sem góis hoje, um me ajuda, o outro me ajuda, a gente tá dividindo aqui, né? Ficou duas vezes, um abraço pra tia Paula, tia Paula. Mas tem um carinho muito grande por ela, Paula batejando, deixa a fala. Tem um carinho muito, muito grande por ela, né? Tenho, tenho, tenho um carinho muito grande por ela. Ficou absurdamente. Você já acabou, obrigado, foi? Ou não? Não, acabou porque, tipo, é, tava um falatório do cara na comunidade dela. Tu enjuou, foi? Ah, não. Tava um falatório muito grande na comunidade dela, e eu do seu, tu é doida, tá de boa, quem sabe rola um trizal, né? Ai, que ódio. Ela aceitou? Tu é a Morena e o Dano Moraes? Marcelo. Tô brincando, Dani, desculpa. Tá brincando, vai que rola. Vamos falar isso com o Dani. Então. Ó, vem só, aí, tem uma coisa também que eu fiquei, tipo, sem reação, tá ligado? Tipo, quando a gente começou a ficar, ela tinha, sei lá, 16 mil. 16 mil seguidores no Instagram. Não sei quantos eram, só sei que ela tinha uma coisa de seguidor pequena, aí eu, aí eu comecei a trocar uma ideia com ela, comecei a ficar, ela, não, pô, não gosto de Instagram não, pai, tá bom. Sim, sim, beleza. Aí eu, tá bom. Ela prometeu. Ela disse que não gostava de Instagram. Aí eu, não, pô, tu vai ser anônima, ou comigo, de boinha. Aí chegou um tempo, eu disse, ó, não vou aguentar não, vou ter que... te mostrar, te mostrar. Vamos fazer assim, no clipe, eu digo quem é a Morena e tal, que eu tô ficando, e pai, tá bom, mas eu vou privar a conta, vi? Aí eu, top, pode privar. Tipo, ela privou a conta, aí todo mundo, manda ela abrir a conta, manda ela abrir a conta, não vou abrir, não vou me expor. Ela não queria abrir a conta de jeito nenhum. Até aí tá top. Até aí tá top. Claro, ok, tá bom. Aí eu, olha pessoal, não dá mais não, pô, não vou. Aí ela, beleza. Depois, não sei nem quanto dia, cinco, quatro, não sei quanto dia foi ela, abri minha conta aqui, pra ver se eu consegui. Eita. Tipo, ela, explodiu, pá, explodiu. Tá com quanto ela mais ou menos hoje? 200 mil. 200 mil ela tá? 200? Poxa, é passado em mim, Ela tá com 200 mil seguidores, é? 200 mil seguidores. Porque tipo, ela foi pra praia comigo uma vez, eu repostei ela, aí a galera, eita, ela abriu a porta, vou seguir. Aí a galera começou a seguir ela, mas no entanto, ela não era blogueira ainda, quando a galera começou a seguir, aí depois eu vejo. Rapaziada, vê só, aí é melhor que tá tendo essa unha aqui, o miserável, tu virou blogueira, que você acha que não gosta dela. Eu vi, eu vi um negocinho, que tu postou no instante um dia desse, que eu tava com uma pessoa aí. Com quem Danilo ele tava? Eu tava com quem, miserável? Eu tava bebendo, pá, né, não sei, algum bar. Foi com quem Danilo? Conta aqui pra gente. Começa com que letra? Gente. Ei, que é isso? Pé é isso? Ush, tu é dispense, caralho. Isso não é justo aqui com a gente não, a gente tá aqui, vocês não tão sozinhos não. É próximo a tu. Tava um dia desse aí num bar e pá. Ah não, mas até onde eu vi. Não, então, mas tipo, do nada ele com ela. Mas de onde tá vindo essa aproximação, né? Inclusive, muita gente comentou. Com quem? Com a VK. Vitória Kelly. Inclusive, eu saí do podcast, fui lá encontrar vocês nesse dia. E foi? Até estreiei. Não encontrei ele, mas assim, teve uma aproximação até. Um bumerangue, pá. Sim, mas aconteceu alguma coisa naquele dia, né, Refe? Isso aconteceu? Sim, antes de eu chegar? Não, acho que foi parado pela Blitz. A gente ficou de boa na Blitz, a gente ficou um tempão na Blitz. Saiu da Blitz, foi pro barzinho. Depois do bar, eu sinto que tu tem assim, um desejo assim, pro Vitória Kelly. Deu a diga. Eu também sinto. Não, pô. Vitória Kelly. Eu também sinto que tu tem. Boinha, pô. Minha amiga, como ela é sua amiga, né? Porque você não tem maldade com ela, também não tem maldade. Você não tem não, né? Não. Todo mundo tá olhando pra mim com a cara de quem. Eu acho que eu vou trabalhar no podcast com o Malgoz. É engraçado, sabe por quê? Eu cheguei lá, aí ele fica assim, ele se arruma todinho, o Malgoz e ele na mesa. Bem, né? E aí, vem cá. Você quer camarão, moço? Camarão. Caipirinha? Ai, olha, bovado. Passou, cheirou. E aí, olha. De olho, quero jogar. Pô, cara. Os faixas. Olha, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos. Mas só pra, só pra gente não sair do assunto, vocês ficaram? Neife, não, né? Sim, o quê? Responda. E aí, irmão? Neife, oi. oi, oi, oi. Ficou com quem, amor? Com o VK. Não, caralho. Rolou um beijo não? Não. É a verdade, vim, mano. Puxa. Um abraço, uma coisa assim. Um abraço. Um beijo na bochecha, na testa. Não lembro. No queixo. Tá demais já. Meia lua. O que é? Meia lua. Meia lua, né? Rolou, tipo, uma aproximação, mas foi pra mandar pra Thiago, pô. Mas não rolou. Aquela aproximação lá. Ah, foi, foi. Ah, tá bom. Eles fizeram um bomberangue, mas não beijou, até onde eu vi, não beijou, não. Bora pra brincadeira? Cuidados. a brincadeira é o seguinte, vai começar agora. Ei, tem como tu fazer, tipo assim, eu quero, foda-se. Me interrompe, gente. desculpa, eu sou postão. de boa, eu quero que você faça perguntas. Tipo, quem você pegaria do brega, tipo, pra Danilo? Foda-se, você vai responder. Eu sei. Posso ir no brega? Não, caralho. Faça o lá, faça o lá. Vai ser o pega ou não, pegava ou não pegava. O que vocês acham? É muito pesado. É. É muito pesado, né? É muito pesado, pega ou não pega. Bora pro atendo ou desligo? Vamos. Eu tô sem crédito hoje, viu? Não, bora pro atendo ou desligo. Começando com, vou perguntar pra um, e respondo sempre um em um, pra não evoluar. Bora lá, o primeiro nome do atendo ou desliga é VT Quebradeira. Eita, eita. Atende, atende. Atende, VT. Por que você atende VT? Por que? Tu fez um cara que não atendia. Não, depende, é porque, porra, vacilou muito, né, ele comigo, o filho de rapazinho. Falou que Danilo era liso, libera ele. Eita, eu tô liso. Porque, tipo, é show que Danilo, tipo, era amor, ah, Danilo, faz porra nem Danilo, só guardando Diego, Danilo, é assim, miserável. Danilo é piramieiro, É uma bisdouche. Não, depende, eu não mostro o que tem, miserável. Eu não mostro o que tem, é só isso. Tu não mostra o que, tu não quer gastar, isso sim. Então. Miserável. Danilo, compra um convite pra mim, ô, tu é do toanada, cheio de dinheiro na conta, é o pão. Eu também não duvida, tu é miserável também. Comprou um carro, é a BNN. Caladinho, caladinho. Eu vou com a casa, caladinho. Tem dinheiro na conta, isso aí. A próxima meta é comprar a casa, viu? Eu já gostei, Depois que eu comprar a casa, aí você, a gente conversa pra tomar uma hora. Mas é bom, gente, a gente tem que trabalhar pra criar metas, né? Então, claro. Sua meta é comprar a casa. É, né? Eu acho que é um sonho de todo mundo também, um sonho de todo mundo. Anderson Neyf, você atende e vai ter quebradeira? Atendo. Você atende? Tem um magro dele não. Mentira! Mentira! Eu atendo. Você não atende não. Tô muito gay. Atendo, atendo. Tipo assim, só quero que também ele não seja verdadeiro, tá ligado? Eu falei aquele comentário. Ele não é o verdadeiro dog, então. Tem que ser verdadeiro, né? Não, ele tem que ser verdadeiro, pô. Ele tem que ser verdadeiro, ó. Eu não desci, eu troco ideia com ela mesmo, caralho, fodeu, já era. Ah, é porra. Você atende ele, mas não concorda com algumas posições que ele tem na internet. Isso, é. Mas também eu não sou floco e xixeira, né? Mas eu só quero que ele seja certo. Tipo, diga, seja verdadeiro. Algumas coisas, tipo assim, eu erro, tá ligado? Um exemplo. Nem pegou aquela bicha lá e, pá, você sabe da polêmica que eu tô falando. Errei, tá ligado? Errei com o Dani, errei ter ficado com o Lanay, que era amiga dela, fui safado. É, amigo, querendo ou não, ele tá falando de VT, mas também foi uma situação bem constrangedora, né? Sempre assumi isso aí, né? É, eu acho que mexeu com o psicológico de Dan, fez toda uma conturbação. Ela não é, repreia. Mas... Mas ela perdoou, né? quem sou eu pra falar, né? Mas eu quero que ele também seja vetreiro, né, mano? Senão, ele vai... Será que eu tô bonito, bai? Então, você não concorda com as posições dele, mas atende, né? Atende, atende. Tenho uma raiva dele, não. Vamos para o segundo... Se ele quiser gravar uma música comigo também, gravar uma música. Segundo nome, Kevin do Recife. Danilo Chatinho, atende Kevin. Por que você atende o Kevin? Atendo, pô. É de boa ele. Kevin é nenhuma, pô. Tem um rebote com o Neyfe, é ele e Neyfe. Fica ligado. Anderson Neyfe, você atende o Kevin do Recife? Tem alguém que eu vou desligar, não atendo, não é isso aí. Fiquei de boa com ele, né? Esses dias assim, pra aquele... não sei onde ele tá... Sim, sim, sim. Tá preso, né? Sim. Antes dele ficar preso, né? Fez as posições? Fez as posições, pra ele, ó, mano, tu fica aí, eu fica aqui, tu faltei, eu faço meio e tal. Atendo, de boa. É, é... Antes, quando ele veio pra cá, ele falou que vocês já tinham se acertado, já tinham conversado. Fiquei de boa. Ficou de boa mesmo, sem mágoa, sem rancor. Fiquei, fiquei de boa, só que, tipo, ele falou que eu achei na maldade com ele, né? Sim, isso. Como foi o que ele falou? Nem pode ajudar na maldade, pá. Mas, tipo, o que? Foi de música? Eu acho que foi de música, né? É, ele explicou que... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Foi porque o amigo dele, ele produzia uma música, onde tava Luan, um amigo dele, que hoje em dia já não tá mais entre nós, o MC. E vinho. E vinho, é. E outra pessoa, aí você recravou a música, porque quando o Vivo tava... Foi, foi. Estava estourando a música. Foi, tipo assim, eu tava devendo uma música ao meu amigo, Afim do Fluxo, tá ligado? Da Roda e Fogo, que é a mesma capela. Aí Luan fez a música e tal, não sabia nem que ele tinha a Vila do MC. Aí começou a soltar gracinha pra mim, pá. Dizendo que, ah, peguei Dani, postou bagulho no WhatsApp, a galera me manda, o staff dele no WhatsApp. Enfim, recebi uma gracinha dele também, pá. Aí a filha tava com essa mesma capela, aí eu... Poxa, dê ele. Ah. Mas foi exatamente... Mas eu fui na intenção de... Mas foi exatamente isso que o Kevin disse, que você... Mas não tinha nada a ver com o Kevin, não. Teve um atrito com o Luan e por causa disso, mas ele tinha produzido o som e também queria lucrar. Segundo o que ele disse aqui, no podcast. Mas ele disse também a mim que, não, pô, eu nem pego dinheiro dos boys, não, pô, é o primeiro som dos caras, que não sei o que, não pego dinheiro, não. Ele disse, ele disse a mim que não pegava dinheiro dos meninos. Tava só ajudando os caras a crescer. Aí como ele ficou de gracinha, eu já tava devendo uma música afim, eu fui e gravei com afim, tá ligado? Esse atrito tá com o Luan, já tá resolvido? Tá, tá. Eu já fico de boa. Deixa eu ver. Falar um negócio. Então eu tô de boa com ele, tô de boa. Tá de boa. Eu vou agora para Eduarda Oliveira. Dudão? Sim, Dudão. Tá atendo. Atendo Dudão. De boa com Dudão. De boa. Atendo Dudão. E você, Anderson Leip? Nada contra... Atendo. Atendo todo mundo. Atendo Eduarda. Esse salão de Danilo não para não, viu? Tem uma água, nunca me fez mal, não. Não tem mágoa nenhuma. Se dá bem com as originais todas. Algumas. Qual é que tu se não dá bem? Que eu não me dou bem. Aqui, tipo, eu tenho um atritozinho assim e tal, tipo, quando eu tô no lugar, eu só falo quem fala comigo, tá ligado? Sim. Tipo, quem chega é quem fala, mas quando eu chego, eu vou, falo com a pessoa, e aí, Marcelo, e aí, tipo, mas quando eu vejo uma pessoa fechada pro meu lado, eu não vou ali. Não, mas fada é tudo fechado. Mas quem é essa fada que você fica meio fechada? Que você acha ela fechada? Eu acho fechada assim, tipo, pra mim, eu acho Juju, eu acho Raira, Dudão já é mais aberta, tá ligado? Sim, sim, sim. Maia é um pouco fechada também, mas ela fala comigo. Se eu falar com Maia, ela fala, daí Maia é de boa. Mas, tipo, Juju já é meio fechada, Raira também já é meio fechada, e pá. Mesmo eu já tendo intimidade com Raira, mesmo assim, tipo, ela é chata pra caralho, ela sabe que ela é chata pra caralho. Na rua, o povo é chata pra caralho. Chata pra caralho. É babado, Raira. Ai, ai. É o jeito dela, eu acho, sei lá. Bora lá. Andresa Cássia. Por que ele fica com raiva pro cara? Andresa... Andresita, você atende? Atendo, pô. Atende? Por que você atende a Andresita? Por que... Por que... Nunca fez nada comigo, eu acho, né? Por trás aí, não sei, né? Mas, sei lá, nada contra, nada contra, atendo. Você vai ter quebradeira, você... Oh, vai ter quebradeira. Desculpa, amigo. Desculpa. Não foi intencional. Vou embora, caralho. Anderson Neyfe, Anderson Neyfe. Atende? Você atende Andresita? Atendo, atendo. Tipo... Porra, tá atendendo todo mundo, né? Bate? Não, eu não tenho marca de ninguém mais, não. É... Ficar brigando com o povo. O Pihra mudou, o Pihra mudou. Ela... Não, eu sério, eu sério, eu juro... Ai, caralho. Tipo, até... Ai, meu Deus. A galera do Guga, a galera do João Pessoa também, a galera do meu Instagram, aí, mano, tá mudando, pá. Tipo, eu não quero brigar com ninguém mais, não, tá ligado? Sim. Do brega funk, pá. Agora, se eu agindo amaldado comigo, eu também vou agir da mesma forma, E se eu agindo amaldado comigo, eu não faço nada, tá ligado? Eu não gosto de ficar, tipo, eu não gosto de ser pisoteado, não, uma coisa que eu não gosto, tipo, ser humilhado, tá ligado? Tipo, a galera botar pra fuder no cara, tipo, eu não conhecia a história do cara, dizia, ah, é muito fácil, tá aí, ah, tem empresário bom, ah, que não sei o que, já nasceu assim, Ela falou isso? Não, tipo, eu não gosto de ser humilhado, mas eu atendo o Andressa, nada a ver com essa assolta aqui, ah, entendi, entendi, eu atendo ela, e tipo, eu acho que ela pensa que eu tenho raiva dela, eu não tenho raiva dela, tá ligado? A única coisa que eu fiquei chateado foi no tipo, na polêmica, que ela disse que, Daniello, é, Neife, Neife vai, é, pegar tua boizinha, meu cu, cara, eu vou pegar Danie, nada a ver, nesse bagulho, ela soltou essa, na polêmica, mas eu acho que, tipo, que ela inventava se fudendo, ela não tinha o que falar, e falou isso, ah, ela disse que, que Daniello tava querendo, não, eu tava querendo o Dani dele, ah, entendi, mas eu já tava com o Daninha já, tá ligado? ah, entendi, isso aí ficou uma, certa mágoa, não foi assim, Daniello, Daniello, ela deve ser aquele, aquele povo que, profetiza, como é? Profetizar um caralho, profetiza, profetiza, ela se achando, então ela fosse profeta, né? Então, é babado, atendo, atendo, mas eu não tenho raiva dela não, tá Andressa, eu não tenho raiva de você não, se você falar comigo, falo com você, só que quando é pra ser verdadeiro, tem que ser na cara, não é, seu namorado falando com o Haydn, da ideia na lata, meu irmão, pô, fica mentindo, pra sair na rede social, pra fuder um outro, pô, peguei, fiz, e tome, mesmo que não tenha pegado, mas conversou, tá ligado? Não é foda, meu irmão, eu fico logo estressado, pô, fiz isso, ele fica puto no grupo, ele tá arretado, primeira vez que eu vejo o Daniello arretado, você, deixa o caralho, ele fica puto no grupo, ele vê as polêmicas, ele não comenta, ele manda lá, tiração do caralho, não sei o que, pô, chega, muita falsidade, muita tiração, tem gente que chega assim na dúvida, a gente, ei mano, vocês são bravos pelas costas, se chupa a rola, tem que cair, e pensa que não chega na dúvida, é foda, é nóis, é nóis, a gente recebeu também, umas indiretas, no show lá, do DJ Fon, de Ariel, a gente foi pra curtir o show, chegou um, foi, foi, quem foi o MC? Chassu Pala, tá de boa, deve estar baratinado, doido, não sei lá, que porra, sucesso, sucesso, um alô pra Balo aí, não, 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 a Balo que chamou aí, pra participar, a Balo chamou a gente, pra participar, deixa eu contar como foi, pra gente, um alô pra Balo aí, tamo junto a Balo, obrigado aí, pela, pelo convite, pelo convite que a gente fez, por causa de subir, né, a gente, a Bala é 10, a Bala é 10, isso é chato, o povo fica tudo invocado, tipo, porque o Maga aí, desejo mal do cara, tá ligado, desejo mal do cara, na verdade, eu acho que nesse caso aí, tipo assim, é uma via de mão dupla, né, amigo, eu acredito que, tipo assim, eu vejo que alguns MCs, tem essa dificuldade de entender, quem tá chegando, que tá conseguindo estourar a música, frequentemente, e quem tá, no momento, também tem que respeitar a história, era quem construiu o brega funk, tá ligado, se não fosse, se não fosse os primeiros, os que estão aqui, enfim, é uma via de mão dupla, se a gente não respeitasse a galera, por 10 antigos, a gente nem escutava o som, não escutava, nem dava o aluno no show, pá, escamava, só porque, só porque, tipo, a gente foi assinar, a galera foi assinar lá, como cultura, né, o brega funk, aí eu sentei do lado de João Campos, tá ligado, só porque eu sentei do lado de João Campos, tava o comentário nas páginas, a galera mesmo, que foi, tipo, algumas pessoas falaram, ô, esse boy tá fazendo o que aí, chegou agora, e pá, mano, foi João Campos que disse, vem pra cá, né, você tá do meu lado, eu não tava ali pra representar, quem representa o brega é todo mundo, tá ligado, é dançarino, é MC, é produtor, quem construiu o brega desde o início, com certeza, pois eu tenho que, a gente, a gente respeita a história de todo mundo, que veio das antigas, a gente curte o som da galera, então, um recado que a gente tem pra dar aqui, pra galera das antigas, é que, tipo, vocês são foda, tá ligado, vocês tem um potencial muito grande, de verdade, e, tipo, a gente tá estourando música, é mérito da gente, mérito de Deus também, que abençoa, mérito dos fãs, dos fãs, que abraça a ideia da gente, então, a gente é novo nisso, tá ligado, muito novo, tipo, o povo fica invocado, com Neyfe, porque Neyfe é muito debochado, muito debochado mesmo, não, Neyfe, não, é porque, tipo assim, eu não gosto, quando solta a gracinha, esses Paula chegou agora, então, é porque, porra, eu também entendo, se o cara, é o momento, ele quer escamar, quer debochar mesmo, ai, pá, eu estourei mais uma, tipo, eu coloco lá, na legenda, os de momento, não sei o que, os brabo de Recife, os brabo de PE, é, tamo estourado, tipo, a galera fica muito puto, quando é disposta a isso, só o carro dessa regenda, que é isso, pô, mano, a gente batalhou, para chegar onde está, né, mojo, é difícil, né, eu, eu não vou negar, né, que eu sempre gosto, quando tem aquele, eu não sou da fofoca, claro, eu gosto do atrito, claro que não, mas assim, eu que sou, hoje estou no movimento, brega funk, acredito que, o brega funk, está chegando na expansão, muito grande, tem que ser baseado no respeito, tanto os novos, quanto os antigos, os antigos, contos novos também, que estão subindo, estão ajudando, a levantar a banda, estão reconstruindo, pode chegar um aí também, quebrar, mofi, errar nada, a gente vai respeitar, tem nova geração também chegando, tipo, é o Dom, tipo, é o Dom, começou a chegar a música, chegou com tudo, a gente já chega e era, pô, vamos gravar uma música também, pô, tipo, tem que se unir, tá ligado, chega aí, vamos gravar um som, pá, eu já também, já cheguei na Dikev, vamos gravar o som, é muito complicado, inclusive, vai lançar o som, de novo, o de hoje foi doido, ah, tu não tá nesse som não? não, não tô não, ah, tá, a briga ficou puto, o Carlos disse, eu não, ele tá na música, mas deixa isso pra lá, a gente roda a roda, toca nesse assunto, sempre, roda a roda, vamos continuar, o atender desliga, vamos, eu vou agora pro, Ítalo Santos, porque sempre ele tá, nos atender, ele fez parte, ele, ele ajudou muito a gente, cê sabe, muito, e aí Danilo, você atende o Ítalo Santos? peraí, ele ajudou a gente, ajudou ou não ajudou? ah, ajudou, ajudou, deu oportunidade, foi, pra pra gente, só, tipo assim, ele fez, você atende ele? atendo, Danilo faz um atendotão, porque, porra, eu tenho medo de atender esse povo, esse povo, e esse povo aí, botar pra foder, me aí nas costas, ele, eita, você, Anderson Leite, quem tá te fudendo pelas costas? eu tenho medo, tô falando, atendo, atendo, você atende o Ítalo Santos? atendo, tipo, ele magoou a gente, tá ligado, o trio, que magoou o VT, eu tô pra foder, eu acho que mais em VT, tipo, ele falou mal da gente, e tal, falou que a gente é isso, aquilo, mas, tipo, passou, tá ligado, então, todo mundo merece uma segunda chance, tá ligado, então, creio que ele tá mudado pra caramba, tá conseguindo, tá, ele sozinho, metendo a cara na internet, crescendo novamente, e foi verificado, não foi hoje? foi, foi verificado, ganhou plataforma do YouTube, então, só tenho que dizer, parabéns, né, pra Ítalo Santos, e, tipo, ele ajudou muito, ele abriu meu olho, disse, amigo, tu tá cobrando isso, tem que cobrar isso, ele ajudou bastante, tem banheiro aqui, é sério, posso ir, na primeira sala aqui, ou na segunda, foi um cara que ajudou a gente bastante, pô, também, questão de valores também, amigo, vou lhe dar um conselho, dava muito conselho a gente, então, eu devo muito isso a ele, Danilo também, Vitor também, e, atendo. Enquanto o Danilo vai no banheiro, a gente vai continuando a brincadeira com você, né, Anderson Neife, eu vou pra Marcelo Coutinho do Reagindo, Marcelo Coutinho, atende ou desliga o Marcelo? Garanto, assim, eu acho que ele tá mudado, eu não convivi com ele mais, né, tô com vontade de mijar do cara aí, eu não convivi muito com ele agora, esses tempos agora, mas, eu espero que ele esteja mudado, né, que ele, ele até reconheceu o erro dele, de antigamente, quando eu conheci ele, o que aconteceu antigamente? Tipo assim, ele era uma pessoa que só queria açugar, tá ligado? Sim. Enquanto você tinha, um exemplo, se eu tenho um seguidor, ele queria estar perto de mim, ele girava o mundo, tipo, um exemplo, tal pessoa tem tantos milhões, aí ele, vou fazer tudo pra chegar ali, pegar o carro e ir embora, tá ligado? Tipo, nada contra o carro é dele, a vida dele, mas, tipo, querer ganhar ponto com os outros, tal, isso me chateava muito, aí eu me distanciei dele, tá ligado? Fiquei de boa, deixei ele pra lá, mas ele reconheceu o erro dele, sim, ele pegou e falou, não, antigamente eu errei sim, mas hoje estou com uma pessoa mudada, espero que ele tenha mudado, sobre isso, sim, e atendo ele, pô, atendo de boa. Nada contra o Marcelo Coutinho? Nada contra, também nunca chegou, tipo, nunca, eu ouvi, né, falou mal de mim, eu acho que nunca falou mal de mim assim, eu não sei, nunca chegou na minha, mas, só esse erro aí que eu não gostei dele. Quem? O Marcelo Coutinho. Ah, ganhar ponto com os outros, mais antiga. Já, né? Tu atende o Marcelo Coutinho? Eu atendo. Você tá bem com ele? De boa. Ele é muito... Ele fala comigo, eu respondo ele pra... Tu atende ele? Entendo. Então, suave. Bora lá. O Ale, de Natal. Atendo. Atende, Ale. Deixa da tua luz, olha que porra, não é assim. Por quê, pô? Tu atende a lei? Não, ele fez a pergunta pra você. Ah, ela disse que eu atendo. Você atende, por que você atendeu a lei? Por quê, por bichas nenhuma, e pá, tipo... Ele é muito amigo de Dani, também, né, Dan Maria? Ele é muito amigo de Dani, eu virei amigo dele também, tá ligado? E pá, ele já faz uma cadaí, nos... Ele já fez mancada? Tipo, mancada assim, né, boy? Ele fica de vários lados, né? Vários lados ele fica, né? Tem que se ligar, motendo, pô. Ele é a lei nenhuma, eu gosto dele, eu gosto dele. E você, Anderson Neyf, você atende a lei? É pela cara de Neyf, ele não concorda muito com o Danilo, não. Tipo, ele sabe, tá ligado aí? Ele sabe que... Um exemplo, a lei foi uma estiraçãozinha, pá, quando sai polêmica da gente, ele comenta... Ele comenta contra vocês? Já vi um comentário dele, tal, tipo, um exemplo, a música de... Acho que... Robinho, pá, Robinho foi a música de... Porque é sua amiga, ah, deu. Aí eu fiz a minha versão, aí ele na de Robinho, eita, que tudo, já vou dançar essa aqui, pá. Já vou dançar. Fico, já pá, acabou nem dançando a música de Robinho, só pá comentar mesmo, fazer o fuso. Caralho, que susto a porra! Agora eu entendo, porque igual ele sempre reclama comigo, quando eu aperto nisso aí. Ai, que dúvida. Aí, tipo assim, o que eu não gostei também, né, é de Alê, oficial, que tipo... Dá o treino, por favor? Ele fala, tipo, um exemplo. Qual? O de baixo. Ele achava muito... Fala. Desculpa, Italo Pro Rec. Ele achava... Desculpa, Red Bull. Ele sabe, com certeza... Vai também um... Vou não, dois mil livre. Por quê? Posto, é Deus, fiquei aceleradão. Aí, hoje, o blogue fica doido, meu bumbu já tá preparado, viu? Se liga. Olha. Ele falava assim, não, pô, tu é muito diferente de VT. Antes, quando ele andava comigo, tu é muito diferente de VT, você é humilde, você gosta de ajudar. Ele falava isso. Quando você vê uma pessoa esforçada, você gosta de ajudar, e pá, isso lá em Maceió, ele sabe disso. Não, pô, tu gosta de ajudar os outros, pra VT, ou, VT não dá rouba a ninguém, não sei o que, pra VT... Ele falou isso? Falou. Passado com ele. Se ele tiver na minha frente, eu falo na cara dele também. VT não dá rouba a ninguém, pá. E tipo, não gosto de ajudar ninguém, VT, pá. Eu, não, pô, deve ser o jeito dele, pá. Aí eu peguei, concordava, tá ligado, com ele. Sim, sim, sim. Não, pô, é o jeito dele, relaxa, não sei o que. Mas esse bicho é assim mesmo, pô, deixa esse bicho pra lá, e pá, enfim. Aí ele, então, meteu o pau, tá ligado? Tipo, ele meteu o pau em VT. Ele meteu o pau em VT? É, meteu o pau em VT no tempo que tava lá em Maceió comigo. Aí passou o tempo, passou um tempão, passou um tempão do nada, tipo, alei com o VT, aí eu, ele não tá fazendo isso não, né, caralho? Aí eu, tipo, eu não cheguei pra falar VT, que também não me, não me interessava a amizade dele com o VT. Sim. Tipo, se eu fosse outra pessoa aí, olha, bicho, olha esse bicho não, esse bicho fala mal de tu, você já falou mal de tu, então, fica de boa, esse bicho só quer te sugar, pá. Nunca cheguei pra falar isso, tá ligado? E nem vou falar. Tipo, se o VT acha que ele é de boa, pra ele lá é de boa. Enfim. Enfim, calma, deixa eu terminar. Ale, assim, nunca me tratou mal, nunca, nunca falou mal, eu não sei, né? Ale, Ale, é oficial. Nunca chegou pra botar pra fuder em mim, pá, eu acho que não, não sei, né? Pela minhas costas, ninguém sabe, né? Mas eu atendo ele, tá ligado? Eu atendo, e queria dar um recado pra ele aí, né? Mano, iração do caralho. Enfim, falou mal e andou junto, Ele pagou pela própria língua, mas eu acho que ele tá, ele não, ele tá feliz com o VT. Só redificando aqui, que tu falou que ele chegou, junto do VT, em questão de mídia e tal, tu acha que ele é o tipo de pessoa que vai atrás de pessoas que tem engajamento, ou tu não acha isso? Não sei. Porque ele não chegou, não ia... Mas sabe o que eu tinha eu sei, ele é um cão. Ele chegava e ia mandar uma rouba aí, eu quero bater, eu tô seguindo, eu acho isso chato pra caralho, eu acho isso. Mas tipo, a rouba não se dá, tá ligado? Se conquista. Tipo, a rouba não se perde, se conquista. Sim. Então, não, não acha, não acha lá interesseiro não, tipo, chegar assim, ele me dá uma rouba aí e tal. Ele só gosta de, ele gosta de viajar, de fazer, é, de fazer os conteúdos juntos, tá ligado? E pá, mas não chega pra pedir mesmo, não, tá ligado? É de boa. Ele, ele quer, tá ligado? É, ele quer, mas, mas tá de boa. Ele quer, mas não chega pra dizer assim, é pô. É, pelo menos isso. Ele não é chato, pra chegar a esse ponto. Ele é nenhum. Mas eu aprendo ele, tá ligado? pra ele se ligar, mudar, o que ele falou a mim, Maceió, e ele rever, pedir desculpa. Então, não dá, tipo assim, desculpa não, ele não fez nada contra ele. Pelo que entendi, você não tem nada contra ele, só não gostou desse posicionamento, dele ter falado do VT, e depois ter andado junto. É, não sei se o VT pediu desculpa a ele, ele pediu desculpa a VT. Ah, sim, só sei que ele do nada começou a contar com o VT, mesmo falando mal, que satanás. Eu fiquei até, é babado. Uiu, 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 babado do podcast, gente, vou interromper aqui a brincadeira rapidinho, só pra dar um alô, né, a Ítalo Pro Rec, da Pro Rec Filmes. Não, Ítalo tava no clipe hoje, Ítalo quando produz o clipe de vocês, é babado. Ítalo Monteiro, Pro Rec Filmes. Saudade, E galera, pra você que quer receber um beijo aqui da gente, é só fazer uma doação mínima no Super Chat, não esquece. E eu também tenho um recado pra vocês, todos os cortes daqui do podcast vai ser feito em um canal novo, tá gente? É um canal secundário, que é babado podcast, cortes oficial, então pra vocês que vão procurar o corte, não vai ficar aqui nesse canal, a gente criou um canal novo, se ligam lá, se inscrevam, tá gente? É isso. Vamos continuar, Vitória Kelly, Atender? Atender ou desliga a Vitória Kelly. Atendo. De boa, é uma pessoa, gente boa, simpática e pá. De boa. Tem branca não, né? Eu? Sim. Com certeza. Atendo e chamo o Basinho, vamos beber. Só o bebê, né? Só o bebê, amigos. O que é tudo vocês pensarem, a Neyf, maldade? Porque é o Neyf, né? Vocês precisam ver o brilho nos olhos que ele olha pra ela, ele fica assim, ó. Cuidado. Eu acho que ela é fofinha. É... Ah, fofinho também, né? Fofinho. Eita, poxa. Ridículo. Ela é um ciúme aqui. Ana Lima. É nenhuma ela, né? Atender, Ana Lima. Uma pessoa legal. Atendo. Neyf? Atendo, atendo. Também foi, quando não, tipo, mesmo namorando, quando não tava namorando também, foi a mesma pessoa comigo. Ah, sim, sim. Que legenda que namora e... Vou falar que esse bicho não é esse bicho é o cara. Muda, né? É, também separa as coisas, pô, também chega assim, um exemplo. Ela namora... É... Tem que tomar um exemplo, uma pessoa namora, aí não quer falar mais com o cara, tá ligado? Eu acho que isso é chato. E ela fez parte do meu clipe aí também, né? Do meu também, namora pra quê, né? Namora pra quê? Sim, sim, sim. Teve uma briga no namora pra quê com o Ronan. É babado. Mas Ana Lima é 10, é 10. Ai, ai. E, gente, bora lá pra finalizar assim a brincadeira. E agora tu pega ou passa. Se eu pensasse... Bora, não pega ou passa? Vai. Bora. Pega ou passa? Passa, 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 passa. É, Danilo não pode, que Danilo tá namorando. Você, Neyf? Vamos assim, eu pegaria. Eu tô lá hoje em dia, amigo. Vamos se eu pegaria. Oxe, Neyf antigamente, meu irmão. Tô falando com o Marcelo. Tipo, vamos pro pegaria, tipo, você pegaria? E aí, Danilo, você vai entrar na brincadeira? Não, mesma fita. É, não, pegaria é tipo, ah, não, eu acho ela bonita, eu pegaria. É obrigado. Se caso você não estivesse namorando. Bora, bora, bora. Eu vou dar na lata. Tipo, é pra ela dizer, tipo, eu acho ela princesinha, eu pegaria, pô. Dá um selinho. É, vai. Eita, chegou aqui no meu ponto um nomezinho. Ó a desgraça, quem tá no ponto aí, fica com medo no fim de Marcelo. É, chegou aqui no ponto um nomezinho do atendor desliga que é o... Gente, ele falou agora, o Play Neyf. Vocês atendem o Play Neyf? Eu atendo. Atende o Play? Você atende? Eu atendo não, é desgraça. Eu atendo, pirra. Independente do bagulho dos Neyf aí, copaça. Mas o pirra por fora também... Eu morro de ninguém, não. Eu pirra. Você atende o Play Neyf? Porra, não vou responder nada. Atende não. Não, eu não falei nada. Ah, ele só não quer responder, quem pensa, né? Ruanzinho. Entendo. Não vou responder também não. Eu não só não... Eu nem atendo, nem desligo. Não falo não. Deixa a chamada? Não, nem sei nem se ligou. Eu tô nem aí, eu tô nem olhando. Então, vamos pra o Pega ou Passa. Vou começar por ela novamente. Por que fizeram essa pergunta? Ruanzinho, Playboy. Não, foi o tipo... Porque ele saiu do grupo, né? A gente não sabe como tá... Vamos, vamos, pega o Passa. Real a situação de vocês. Eu até vi a história dele ontem. Eu disse, ô gente. Ele saiu do grupo, não voltou mais. E ele postou o quê? Não, eu vi ele com o Ruanzinho. Até por isso que eu lembrei. Ruanzinho. Eu vi ele junto. Não, nada contra nenhum dos dois. Eu falei com eles ontem, ó. Olha, mano, não é malo de ninguém, não, vô. Pra deixar logo tudo claro. Ah, lembrando, lembrando. Neyf mudou mesmo. Neyf mudou. É um novo ser. Boa, eu tô de boa. Tipo assim... A conta voltou, o Pirra tá tranquilo. Tô de boa, mas eu também já tava, tipo, mano, toda a galera que, tipo, tinha treta comigo, eu... Ei, mano, vamos fazer as prasas, eu tô de boa, tem um maluco de você não. Quando eu perguntava, ei, mano, tem um maluco de mim, eu... Mano, eu tô de boa. Se me vê na rua, se o Playboy, Ruanzinho, Andressa, VT, Kevin do Recife, me vê na rua. Dá-lhe, Neyf. Dá-lhe, mano, é nóis, toda hora. Eu acho que eu também tô nessa fase. Tipo assim, eu passei uma fase que eu brigava com todo mundo, mas hoje em dia me dou... Tipo, quanto mais você tem briga, mais a vida do cara não vai pra frente, não. É feioso, vai pra frente, não. É babado, é babado. Mas também, aquela amizade não vai ter, né? Tipo, a coja. Tipo, Oi, mano, de boa, falo com você, papo, tipo, chega nos cantos, falo que esse dá o cu, não. Falo que esse bicho, não, que não sei o que, falo que essa menina, não. Ah, é feioso. Não, pô, é oi, 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 pá, nós é profissional, pá, nós é, é assim, conhecido um do outro, então vamos falar, pô. Entendi, entendi. Olha, então já que a gente vai pro Danilo, também vai entrar na brincadeira, segundo ele. Eu acho. Eu vou citar um nome que eu acabei de citar, ela tá solteirona, Vitória Kelly. Pegaria não, pô. Pegaria não? E você? E você, Anderson Ney? Falou, falou. Não, vamos embora, caralho. Não, vou o quê? Oxe, vamos embora, caralho. Porra. Você pegaria? Porra. É VK. É, caralho. O que é que tem, caralho? Desgraça. Oi. Eu quero morrer, não. Mano, tipo, tu não vai botar gaia, não. Isso não é gaia, não. Tipo, mano, tipo assim, se eu tivesse solteiro... Não, tô falando que eu não quero morrer, né? De outro jeito lá. Ah, tá. A gente não pegaria. Ai, entendi. Queria mandar um beijo aqui pro meu ex-cunhado, Bento Pessoa. Oxe, Maria. Oxe. Pedro Walker fez uma doação de 20 reais no Superchat. Um beijo pra vocês. Quem quiser beijo da gente é só doar no Superchat, viu, gente? Aí no final do bagulho dele não é dividido, tira ação do caralho. Eu acho que... E aí? É, vem cá, né? É, sim, né, Neyfi? Oxe, tá capa. O real disse que sim. Não, tipo... Bento é... Meu segurança, paga, dia de show, eu... Não, mas eles não estão juntos, não. Eles separaram já faz alguns meses. Acabou? Acabou. Que baga doida. Tu tava com ela, pô. Lembra não? Basinho. Oxe, é minha amiga, pô. Vai, vai. E sim, pega ali ou não? Tem que... Mano, tem a outra pessoa aí. Bora lá. Ah, vou pra fora. Tu deixou passar essa, ele nem respondeu. Olha a próxima. Eu já senti uma resposta, né, Neyfi? É, pegaria. É o que, caralho? Minha amiga, caralho. Vai, Marcelo. Um pra outra, Marcelo. Bora lá, bora lá. Tu pegaria? O que, fica? Sim. Amiga. Você pegaria, Danilo? Se eu sou sincero, se eu não tivesse namorando. Eu dava um selinho nela, se eu não tivesse namorando. Tá bom, ele falou que pega lá. Tá bom, pegaria. Massa, bora agora, Lara Silva. Pei do... Caralho. Fé de muito, porra. Dispense. Boa noite. Estamos acabando aqui o Babad Podcast depois desse... Carmo. Meu Deus do céu. Amigo, você tá bem? Você quer ir no banheiro? Tem um banheiro aqui, duas salas, depois... Gente! Qual o nome desse animal que saiu daí? Esse cu tá morto. Eita! Paulo Rocha na hora do peito mandou 55 reais pra gente. Beijo. Paulo Rocha. Paulo Rocha. Paulo Rocha é 10. É nóis. Bora lá. Lara Silva. Hum? Lara Silva. Pegaria. Pegaria Lara Silva? Ainda bem que tu pegava. E você? O próximo. Ok. Ele pegava. Tu responde por ele mesmo, né? Fala, vai. Tayara Andresa. Os pegava não, caralho, moço. É um desgraça. Tu é doido. Tipo, desculpa. Eu tô pedindo desculpa a uma pessoa que não gosta que eu fale isso. Adani? Não. Tipo, pegaria não. Eu quero pegar, vou pegar. Pegaria. Pegaria. Tipo, vai. Pegaria. Não é quer dizer, eu vou pegar. E por que? Tu foi perguntando de Dani Moraes. Por que? Tá pedindo desculpa? Não, eu tô pedindo uma desculpa a uma pessoa que, tipo, tá assistindo, mas não é, não é mulher, tá ligado? Eu tô pedindo desculpa a pessoa que não gosta quando eu falo, assim, tipo, ah, pegaria. Mas, tipo, espero que Tayara. Não é Nif. Não, é tipo... Nem melhor, nem pior. Não sou. Eu acho que ela me vê como uma amiga, assim, pá de boa, mas ela sabe que eu viajo. Eu vou pedir pra galera aqui do chat mandar os nomes agora. Fala nome de homens também. Tipo, porra. Ele tá rendendo mesmo, vi. Porque ela é porra, eu pegava que só o cara. Ele rendeu mesmo. Olha ele viajando. Ela não quer nem, não é desgraça de boa, mas eu pegava que só no zero. Tá bom. Fala, diz na minha cara, que já não me ama. Que na nossa cama, não desadisface mais. Eu poderia dizer, eu zerei a vida, caralho. Mas aí, por fora também ele fala isso mesmo. Mano, meu Deus do céu, meu moleque do caralho. Bora lá, bora lá. Quem é galera, manda nome aqui. Ana Júlia. Exato. Estou falando Tayara, tá? Ah, tá. Ana Júlia, do grupo As Fadas. Pega aí, não. Eu disse, fala. E você, Anderson Neife? Danilo Neife. Vamos lá. Vamos lá, porque de novo... Ana Júlia. Sei lá, não. Vai, pega um beijinho. Ela é fofa, pô. Ela é bonitinha, pequenininha, pô. E você, Neife? Peguei. Se tu pegasse Ana Júlia, vocês estavam juntos. Porque disseram que ela estava morta, ela estava viva, que só. Tu ressuscitasse, não foi? Então é igual Lázaro. Agora Neife, menino, ele faz tipo assim, ele dá uma volta no bosque, né? Teve Dani, teve Lanai, não vou nem citar, gente. Vou nem citar, né? As meninas, enfim, não vou ficar falando nomes aqui. É um beijo mesmo, não. É babado, esse Neife no bosque. Oi. Bora lá, Mareça. Pega aí, calma. é essa. Não, pego não. Pega não. Não. Você também não. Também não. Não. Vocês não vão muito com a vibe de Mareça, não? Tá bom, eu quero brincar mais não. Nada contra ela não, tá ligado? Mas não tem. Eu quero brincar mais não. Vai brincar, foda-se. Tá massa. Não, não, é muito melhor. Eu quero que as pessoas que saibam que eu não... para para com essa brincadeira, a gente tá dando o que falar, Dani e Maria deve estar retada em casa. E, pô, é só um pó. O Neife forçou Danila a brincar aqui. Não, tá não. Se eu ficar solteira com o pé de Neife. Se ele ficar solteira com o pé de... Gente, não me julguem, viu? Marela tá um vivo desgraça. Ah, abaixa aí, abaixa aí. Senão vai sair o... Como é Tayara, né? O nome dela. Se o áudio sair aqui, cair a live. Jura? É. Por quê? É os direitos autorais do YouTube. Mas, tava com música, aí só com música, né? É. Tava com música, foi? Tava não. Foi Tayara na live. Ah, tá. Eu pensei que tava no... O pessoal tá falando aqui... O Tayara, o Willi, não, né? Vocês... Já vai pegar a Swig? Eu acho que o Neyf já ficou com ele. Tem outra pergunta aí? Você já ficou com ele? Que foi? Esse piá é um mito, velho. Porra, boy. Já ficou? Porra. Quero tomar um... Mas vocês não eram irmãos, não eram? Já fiquei. Peraí, porra. Irmãos se pegam? Peguei, peguei. Tipo assim, beijinho, pá, peguei. Aí. Não era sério de namorar, peguei. Vou negar não. Mas peguei. Entendi. Pegaria novamente? Isso é um satanás, esse gome. Eu também quero saber. Vai, pô, vamos. Gente, agora sério, a gente brincou bastante aqui, mas bora entrar num papo sério, tipo, antigamente vocês, acho que, o quê? Dois anos atrás, quando eram fazendo aquela... Fez nem dois anos. Quantos anos atrás vocês estavam juntos, gravando vídeos, estavam na expectativa, na esperança, no sonho de chegar a um alcance, e agora que vocês chegaram, como é que vocês estão se sentindo, diante de tudo isso que está acontecendo? Boa. Hoje vocês estão terceiro no Spotify, né? Música mais séria do Brasil. é terceiro no Spotify, muita apelação, culpa. Como é que vocês estão se sentindo? Tipo, eu estava pensando nisso hoje também, tipo, eu parei para pensar assim, tipo, era uma simples brincadeira, tá ligado? Eu nem imaginava chegar a ser esse ponto, tipo, muito estourado mesmo, tipo, gente famosa, quem é? Robertinho, você aí? Tipo, a galera muito estourada, tipo, GK, Carmen Maia, Lara Silva, tudo escutando a música da gente, tudo fazendo dancinha, e tipo, era só uma brincadeira, só um teste, boy, e hoje a gente veio evoluindo, 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 e começou a gravar música, né? E tipo, começou a estourar a música, e tipo, a galera escutando o som de nós. A rapaziada abraçou a gente, né? A galera da favela, primeiramente as favelas, o Ibura, Roda de Fogo, todas as favelas começaram a abraçar a gente, e é surreal, tá ligado? Surreal. Eu não vou dizer que eu estava, eu já estava preparado para esse sucesso todo, mas eu já aguardava, que eu confiava muito no meu potencial, eu confiava muito em mim, tá ligado? Eu dizia, eu vou, eu consigo, e eu posso. E eu era muito esforçado, e eu sou muito esforçado. Até hoje está esforçado, né, Pia? Eu puxo muito no pé da galera, ou vamos gravar, vamos isso, que se ficar parado, outra pessoa já vai entrar no nosso momento, então a gente tem que curtir o máximo, tá ligado? Mesmo sabendo que vai passar, a gente tem que curtir o máximo, fazer durar o máximo, tá ligado? Então, surreal, velho. O Danilo também acreditou, tipo, no começo, quando eu comecei a gravar o Danilo, tipo, eu acho que ele não estava nem acreditando, é um exemplo, ele tinha parado de gravar. Eu dançava, eu já tinha parado, voltado, parado, Manutruta veio por volta, não sei o que, já estava malgado, desanimado, aí eu conheci o Nefe, no aniversário do Manutruta, Nefe foi para lá. A gente começou a gravar, estourou um vídeo logo de primeira, que foi o teste, o Liza Azul e Paraná. O teste virou, né, a brincadeira do Mãozinho. todo canto. Todo mundo fazia esse teste. Aí todo mundo fazia esse teste, aí a galera começou, bode o teste, aí o Tifani ligou para mim, olha, leva aquele moreninho que faz vídeo contigo, aí era Manutruta, tá ligado? Aí eu disse, não, Manutruta está... Não, era Messias, pô. Messias? Era Messias? Messias. Messias. Leva aquele moreninho que é Messias, que fazia contigo, que fazia dança comigo, aí eu não, pô, ele está aqui não, só tem Danilo aqui, pô, Danilo estava no dia, ele foi lá em casa. Ele falou, eu vou conhecer Tifani, eu vou conhecer Tifani, deu, deu. Deu fazer um vídeo com o Tifani. Bate 50k, mano, isso que é, a gente fez um vídeo, explodiu, bom, o vídeo da desgraça da gente. A rainha da poçada chegou no brega também, cabra, tudo. ela é fã, tu é duro, ela é da sua. A doca dela, chegou arrasando tudo no brega. Gosto muito de Tifani, de graça, gosto de Tifani. Pelo que, pelas conversas que eu já, pelas entrevistas que a gente já fez aqui no podcast, eu vejo que ela realmente, tipo, sempre tentou ajudar todo mundo a crescer, tipo, ela sempre deu uma mão. Vocês concordam com isso? Concordo, com certeza. Ela gosta muito de ajudar. Agora, uma coisa que ela odeia é, tipo, você ser ingrato com ela, ela precisar de você, você não ajudar. Sim, sim, tá ligado? Então, tipo, isso também é um bagulho muito chato. Tipo, eu tenho ajuda aqui, não querendo uma coisa em troca, tá ligado? Mas eu tenho ajuda, mas lá na frente eu vou poder precisar de tudo. Sim. E todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que se adaptar. Com certeza. Então, quem me ajudou lá atrás, eu faço o máximo, tá ligado? É, tipo, muita gente já ajuda a pessoa, mas tipo, eu faço o máximo pra ajudar todo mundo, que já me ajudou. Então, tipo, eu sou grato, tá ligado? A todo mundo que me ajudou, o Brega Bregoso, o RealSafe Memes, as páginas que postava a gente, Tiffany, também a VT. Os quando a Maralhinha postou a gente, que foi o bagulho do trio, a gente tava lá em Cajazeiras, fiquei doidinho, foi, 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 fiquei doidinho. Eu que dei a primeira notícia que o trio juntou. Aí ele mandou a pública e tal, eu disse, Deus, meu irmão, eu saí em nenhuma página, meu Deus. Tinha uma galera que falou assim, eu bati 100k lá, quando eu saí de lá, 100 mil seguidores, eu dei, meu Deus, eu fiquei doidinho, sem acreditar. E tipo, no começo, quando saiu, a gente veio ter os neifes, aí galera, o X-Stri vai acabar rápido, não sei o que, pá, a gente durou, tá ligado? Sim, tem muita música ainda, fechou. Esse trio aí não vai estourar não, pode lançar uma música aí, aí tu lançou uma música, estou... Eita, acabei de chegar uma mensagem aqui, viu, da Dani Maria. Foi a fita. Ela disse, brincadeira massa, viu? É isso aí. Iiiiiiii. Olha amiga, a culpa não foi minha, se você quiser assistir aí o vídeo, o Neif, que botou ele no rolo, viu? Eu só prossegui as perguntas. Minha brilha tá grande. Pode ver. Tem uma seguidora desse que tava grande. Eita. O meu nariz é grande. Ô gente, e como é, tipo assim, tá lidando com o sucesso? Difícil. É difícil, porque é tipo assim, fazer sucesso, todo mundo sempre sonha, tipo assim, é do começo. Mas quando chega no ápice, assim, de tipo, muitos fãs, muito engajamento, shows, como é, tipo assim, lidar com tudo isso? Eu quero mais, tá ligado? Mais sucesso, com certeza, eu quero mais. Tipo, eu sou um vicioso. O que vocês mais gostam do sucesso? Do sucesso, tipo, fãs, no momento que vocês estão vivendo agora. Quando a gente chega num, quando a gente sobe num palco, que os fãs ficam gritando e cantando a música da gente e chega a repetir. É muito bom, é muito bom. É a melhor coisa do mundo. Tipo, eu tô cheio de problema, hoje tem show, ah, obrigado. Oxe, então, meu show, a casa tá lotada, a casa tá lotada, a gente fica logo perguntando, a casa tá lotada. Quando a gente chega, meu Deus do céu, chega a gente ficar feliz, pô. É top, é top. E pra galera que tá começando, nem mesmo que tenha problema, porra nenhuma. Pra galera também que tá começando, não desista, né? Que um dia pode chegar a sua vez, assim, com a gente. viu? E Danilo também, já pensou em desistir, apaguei, apaguei não, né? Aqui veio várias vidas, e pá, mas não desista não, dia chega. Pode não. Mas assim, falando em sucesso, a gente sabe que tem um lado bom e tem um lado ruim. e o que vocês menos gostam do sucesso? Uma das pessoas que, tipo, é, chega na pessoa e, esse pirra é mostrado, é. Esse pirra é desumilde, esse cara é ceboso, mas não conhece. É muito chato, pô. É. O povo fica na van, tem gente que fala que Danilo é ceboso, cara, é desumilde, Danilo tira foto de todo mundo, cara. Tem gente na, Danilo não dá um pio. Na frente da van, o chupa é bicho desumido, caramba, não sei o que, aí o cara chega, dá uma vez dele, tira uma foto, valeu, mano, tu é pica. É babado. Mas, tipo, quando eu escuto, eu falo, tipo, uma vez eu escutei. Um dia desse, um bicho te chamou desumilde, pô, aí tu falou, sou desumilde, não, ele falou assim, como foi esse rolo? Foi assim, eu tava numa casa de show, aí acabou o show, aí de longe, oxe, boy desumilde do caralho, não sei o que, quer nem tirar foto, e eu tava tirando foto. Ele tava tirando foto. Só que, tipo, ele queria, não sei, ele queria que eu falasse com ele, alguma coisa, só sei que ele falou isso. Aí eu tirei foto de todo mundo, aí ele chegou, chegou na vez dele, aí eu, aí quando ele tirou a foto, eu tava vendo que eu sou humilde, pô, eu tirei foto contigo, ele, é mesmo, né, é nóis. É chato, alguma coisa assim, porra, dispensa, velho. Deixa eu ver, é outra coisa também, que é chata. Bora lá. Não, chato também, que tem um povo que vai só pra jogar garrafa no cara, pô. Puta que pariu. Já teve essa situação de jogarem garrafa? Jogaram garrafa de vidro na gente, pô. De vidro? Na cara do produtor, mas maloqueiro, tá ligado, maloqueiro, safado. Tipo, passou por nós e ia bater até em Bento e em Felipe. Oxe. Ia bater, estourou na parede, espalhou, pegou rápido. Se jogaram na cara. E foi muito do lado deles, tá ligado? O rei também, porque tipo assim, você sempre tá ligando com o perigo da noite, né? Oxe, então, o povo também não entende que, porra, querendo ou não, a gente também tá arriscando nossas vidas, pô. Que nem aconteceu uma vez que a vanca apotou, tá ligado? É. Tu é doida? Tipo, tá arriscando a vida no show, viajando, saindo de carro. É, o capotamento dessa van foi um acontecimento que vocês nunca vão esquecer, né? Nunca. A gente não consegue dormir na van, pô. Não consegue mais dormir na van? Nenhum. Ficou traumatizados. Ficou, passei um buraco. Já com medo, já lembra daquele dia. Uma curva, a gente é... Pensa que o motor já tá dormindo. Dormindo, coitado dos motoristas que pegam a gente. Vocês estavam indo pra onde naquele dia? Maceió. Maceió. A gente caiu em flecheiras. Ontem era eu lá. Tem uma ribanceira do lado. Foi Deus ali, foi Deus. Pensa logo que vai morrer ali, né? Quando virou, todo mundo pensou, fodeu agora, só... É um bagulho inacreditável, tá ligado? É verdade. Graças a Deus, a gente ficou foda. Passa o filme na cabeça de tudo, né, gente? Fodeu, aconteceu isso com a gente. Quem diria que aconteceu? O cara não acredita, mofo. E a gente sem cinto. Foi, todo mundo sem cinto. A gente fica sem cinto. Já é desconfortável, e a gente nem bota cinto, nem bota. O único que tava de cinto foi Falking, o único da gente. Ney foi o que mais ficou machucado, não foi? Foi que quebrou o ombro. Você se machucou também? Não. Então ficou de boa. Você se machucou e quem, Ney? Eu e... John John, a testa, a fitarão. VT... VT se machucou não. Foi atrás, ficou com... Ficou um braço doendo, de que parece também. Foi aqui, não sei se... Viro se machucou, tava também a barriga dele, e não sei o que que tava na barriga, tava com muita, muita dor. Muita dor, se ele tá chorando, não tava com tanto chorar. Tipo, quando a van virou, tá ligado? Ela capotou. A van tava, machucou o braço, porque quebrou o vidro. A lei dançando da gente, ele ficou na janela, tá ligado? Na janela é grandona. Aí, as costas dele ralou no chão. Como a janela quebrou, aí ele no chão. E a van, e ele... Entrou o vidro nas costas dele. Um machucado pro caralho. Nem eu, nem o Mano Tutu, sofrer o arranhão, nem o Segurança que tava nesse dia. Falque também não. Eu acho que depois desse acontecimento, só vai ficar o trauma agora, né? Já tu machucou a cabeça aqui. Eita! Furou a cabeça dele, foi o ponto, não foi o não. Quem foi que o Roberto tá ligado? Tá ligado? É babado, é babado, é babado. Deixa eu falar uma coisa, você aí sempre... Neife, eu já vi algumas situações em questão de... de ajudar o próximo, de ajudar, tipo assim, aproveitar que tá em um momento bom pra sempre... Vocês sempre tem isso de querer ajudar o próximo, de querer... tempo tipo assim, não dá pra ajudar todo mundo, tá ligado? Que chega pedindo e tal. Mesmo que seja verdade, tá ligado? Sim, sim, sim. E também quem chega com mentira, tipo, não faça isso não, tá ligado? Porque, tipo, um exemplo, chega com mentira... Deixa de tirar de uma pessoa que poderia ser ajudada, né, Neife? Eu gosto de ajudar, tá ligado? Eu gosto de ajudar. E, tipo... A galera também tem uma galera, um exemplo, que critica e chega assim, é, pô, precisa filmar não, pô, tudo dá de coração. Mas, tipo, se eu sou influenciador, eu tô te influenciando a fazer a mesma coisa, tá ligado? Alguém que precise chegar lá e pôr, Neife fez isso, porque eu também não posso fazer. Vamos fazer também? Chega lá e ajuda também, Mandar pra mim, o Instagram de Lara Silva dançou nossa música. Olha! Lara Silva dançou nossa música, valeu, Lara! Lara Silva! E você, Danilo, tá ajudando a família, tá? Tô, minha mãe sempre. Sempre chega ali, tá aí doida, deixou nada. Mãe é sagrada, né? Neife também, ajudando a família? Lá em casa, ajudo minha mãe, ajudou minha filha. Como é que a família de vocês fica com essa nova fase de vocês? Fica a minha mãe, fica bestinha, tipo, meu filho é foda mesmo, fica feliz. Nunca foi no show meu, meu irmão. Nunca foi? Mas eu acho que eu vou levar ela. Vai levar ela em um show? Vou levar ela em um show. Vai lá ver com uma sensação. A Danilo já foi? A minha foi um bocadinho aí, um bocadinho, tipo, uns três shows, meio quatro, sei lá. Ela vai de horas, ela foi até pro de Goiânia. Foi pro de Goiânia também, não foi? Gente, bora fazer o bate-bola? O que é isso? O bate-bola é o seguinte, se vocês, ó, se vocês não quiserem encerrar, a gente fica aqui até amanhã, amanhã é o dia, a gente vai aqui batendo papo. É o nosso papo, mas... Bora fazer o bate-bola. O Itago tá afim de ir pra casa, ele tá focado. E ele fica, começou tarde. Ó, a produção já falando aqui, e aí, pô? Gente, o bate-bola é o seguinte, eu vou falar um nome, e vocês vão falar, remetente ao nome que eu disse, entendeu? Tipo, Deus. Aí vocês se expressam da maneira que vocês decidirem. E eu vou começar justamente por Deus. Deus? Deus é... Deus é... Minha vida, né? Também. Deus... Se não fosse Deus, eu não era vivo, não conquistava o que tô conquistando, junto com o Nefe. Deus é Deus, velho. Só tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo a Deus. Deus? Inexplicável. É uma coisa tremenda. Tipo, se não fosse Deus, a gente não tava aqui, né? Com a benção dele. Com a benção. E a sabedoria, né, que ele dá a gente, a sabedoria de lidar com as críticas, lidar com o sucesso, a gente é muito focado nisso, tá ligado? Pra não errar. Como a gente tá no momento, qualquer deslize da gente vira polêmica, tá ligado? Então, a gente tem que se controlar, por isso que eu tô nessa fase de tipo, vou me controlar e tal. Então, Deus ainda explicava, Deus é Deus. Deus é Deus. Não deixa faltar nada pra gente, graças a Deus. Fãs? Fãs? Outra coisa também que, se não fossem eles, também não, né, tava nem aqui no podcast, né, verdade? Pois eu tenho que agradecer demais, velho. Peço muito obrigado aos meus fãs que tá ali assistindo também, né? Diariamente, né, acompanhando, todo dia tá lá, as pessoas vendo nossos stories, rindo, também tem aquelas que criticam, né? Mas de boa, fazer o quê? Mas, só tem que agradecer aos fãs também, é tudo. Os fãs é tudo, amo vocês, tá? Beijos. Fãs? Fãs. Sucesso. É o sucesso. Fãs é o sucesso, né? Tipo, faz parte do sucesso da gente, são amorosos, toda vez que tem briga, mesmo que uma pessoa esteja errada, eles vão lá defender, ah, foda-se, ele tá certo. Deixa, Neyf matou um gato, não, não, Neyf tá certo. Eles são assim, são loucos, são malucos. Então, os fãs são tudo pra mim, todos os fãs clubes, tá certo. Não dá pra oficializar todos, são muitos, né? Então, tipo, vocês são tudo na minha vida, tudo, 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 fãs são tudo na minha vida. Até porque se não tivesse fãs, não tinha show, né? É, realmente, não tinha o Neyf, o Danilo Chatinho, não tinha o Neyf. Não tinha nada. Então, vocês são tudo. Fãs é sucesso. Bora lá, bora lá. Danilo Chatinho, Dinheiro. Quanto mais se for melhor, quanto mais. Não é. Eita. Hoje, Dinheiro é... A gente não, a gente trabalha pra ganhar, Esse é o Danilo, não parou hoje. É babado. E, pô, Dinheiro, que faz ganhar dinheiro também aos fãs, Deus. Se não, tipo, a gente trabalhou, trabalhou muito também pra ter dinheiro, né? Claro. Show também aí. Dinheiro, quem não gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Eu gasto. Eu gosto de dinheiro. Eu amo também dinheiro. É isso, é isso. Dinheiro, Dinheiro é de Din. Dinheiro, passa tempo. Dinheiro é passa tempo. Pode ser que venha de muito, pode ser que venha de pouco, pode ser que acabe, pode ser que engane. Então, a galera diz, ah, dinheiro não é felicidade. Então, me dê seu dinheiro, viva aliso. Tá bom? Não é mesmo, o que o povo fala, Dinheiro não traz felicidade não. Me dê seu dinheiro e fica aliso. Traz sim, agora, tipo assim. Ah, eu gosto de dinheiro. Dinheiro traz felicidade, só não traz saúde, mas felicidade. não traz saúde. Felicidade traz, menino. Traz felicidade, se você souber usar. Se essa mesa traz cheio de dinheiro agora, não está feliz não. revê é tudo. Então, dinheiro só não é tudo, né? Mas, é, mas dinheiro traz felicidade. Então, o dinheiro passa tempo, felicidade. É, de boa. Bora lá, Danilo Chatinho, sonho. Sonho, meu sonho, sonho é, a casa eu já falei, viajar pra fora, fazer show fora, é, é isso, realizar sonho da minha mãe aí, mas o sonho da minha mãe é o meu, tá de boa, né? É isso, mano, tá de boa. Neife, sonho? Tá, tá brincando. Claro que não tá brincando. Eita! Claro que não tá brincando. É um baguí danado. Sonho, sonho. Sonho é, deixa eu ver, o que é sonho pra mim? Um dos meus sonhos, viajar pra Nova York. Tem vários sonhos. Meu Deus. Sonho é ficar milionário, ajudar todo mundo, tá ligado? Tipo, ajudar todo mundo que correu comigo, tipo, garanto que se eu ficar milionário, milionário, rico, nós devia ser bomba daqueles que sai fumaça de dinheiro no show. Então, sonho, véi, garanto que se eu ficar milionário, milionário mesmo, eu saio ajudando todo mundo que me ajudou, de verdade, véi. Ó, toma, toma, ajuda a família. Meu sonho também, ter uma casa, uma casa do caramba, tipo, aquela casa, boy, tipo, aquela casa que, tipo, a casa, tá ligado? Sonho também, dar uma casa pra minha mãe. Uma mansão, véi. Então, sonho também, dar um restaurante pra minha mãe, que ela é cozinheira, também. E a gente tem que pegar esse gancho de sonho também, já que, tipo, muita gente de comunidade, tá seguindo a gente, uma galera que, tipo, sonha em crescer na internet, ou ter, sei lá, x emprego, que não desista, né? Porque, com certeza, não desista. Porque, eu sou a prova viva, a gente é a prova viva disso, né? Quem lhe critica hoje, amanhã tá ali, no lauge, no espaço aberto, nas casas de show, pagando pra assistir seus shows. Pra assistir seus shows. Ah, que merda, que otário, tá fazendo vídeo dançando, tá tentando fazer música, seja lá o que for, tá jogando futebol, é um lixo, vai pra cantar nesse aí, não, saiu da favela. Vai, acredita nos outros, se a gente escutasse, as merda que o povo falava pra gente, a gente tava nem aqui. Enfim. Mas, graças a Deus, povo, ainda bem que o povo falava merda, Obrigado que falou. Boa sorte, porque também tem vários senadores nas comunidades, né? Agora, garanto que eles não vão se arrepender. Se você persistir, você não vai se arrepender. Poxa, bota em fé. E agora, é porque o povo desacredita, fica desacreditado, os pôs, irmão, tá muito difícil, pá. Pra gente foi fácil, o povo pensa que foi fácil pra gente, mas não foi fácil não. Mas pegou sarna, cara. Parece que quanto mais você vai, você consegue uma coisa e volta do degrau. Volta, é. Aí a dificuldade vai aumentando, vai aumentando, mas isso é o certo, pô. Se não tiver dificuldade, como é que tu vai, tipo, aí vai chegar e, ah, pô, do nada. Vai, beleza. Tipo assim, na hora a gente não entende, mas aquele é o degrau que tá fazendo a gente chegar. Chegar, pô. A cabeça que tem hoje. Tem pessoa que tá na ponta pra conquistar o sonho, aí desiste. Aí o que tá lá atrás, devagarzinho. Já vem caminhando. Já vem caminhando devagarzinho, sem pressa. Uma coisa que os MC também, galera que dança, ah, tal coisa não estourou minha. Pô, mano, não vai chegar assim, vai estourar. Do nada. Do nada, tá ligado? Você tem que ter o foco, dizer, pô, eu vou conseguir, eu vou persistir, eu vou focar nisso aqui, eu quero isso aqui, tá ligado? então, você tem que se jogar, você tem que abrir as caras, abrir o seu mundo, sua cabeça, e dizer, eu vou conseguir, eu vou chegar e você vai chegar. Mete a cara, pô. Tem que meter a cara. Nada é fácil, nada é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo tava rico. É isso aí. E pra finalizar, vai ser só uma interação última aqui, eu queria perguntar pra Danilo. Danilo, o que Neife significa pra você? Uma pessoa muito importante, que... Fala, Leandro, no olho dele. Calma, bora preparar esse momento. Bora preparar esse momento. Eu quero a Leandro no olho. Eu quero a Leandro no olho. Vem gay, vem sexy. Bom, não, é sério, mas é sério. Neife é um cara, tipo, muito importante pra mim, porque, tipo, Neife, Neife que fez eu chegar aqui também, pô. Foi Neife, pô. Neife já era... Já era história, pô. Neife já era história. Tem o quê? 150 mil, né? Neife tinha 150 mil, né? E aí que você me história. Não, não foi. Como ele fica? Tem que me levar a sério, tem que me levar a sério, não. Vai, deixa ele falar sério, caramba. É um cara importante pra mim, especial. Tenho que agradecer muito, muito a Neife, porque também ele que me ajudou, tá ligado, muito, de verdade. Pô, fala, meu Deus, te babar muito, Neife. E aí, pô, eu vou te babar, o Piá é meu irmão, pô. Eu vou te mamar. Fiz esse quê pra mim. O Piá que não é, o Piá que nem me conhecia, nem me conhecia do nada, gostou, foi com a minha cara, e pá, foi gravar o estudo comigo, e pá, o povo gostou também, tá ligado? Aí a gente já se deu bem, ele, na mesma, na outra semana, a gente passou uns 5 dias na casa de Manututa, na outra semana, já fui lá em casa, já fui resenha. Só tenho que agradecer, é um cara muito especial pra mim, que essa amizade de nós nunca acabe, nem a dupla, e que a gente permaneça assim eternamente, né, até morrer. Amém. Neife, o que Danilo significa pra você? Um arrombado? Também. Danilo significa... Danilo significa muito pra mim, tá ligado? Tipo, é uma peça fundamental. Peraí, ele vai ficar no celular na hora... Peporra. Eu ia gravar. Falando caquenga dele, ridículo. Eu ia gravar, pô. Escondido. Danilo é uma pessoa, tipo, muito importante pra mim, é uma peça, tipo, do meu sucesso, do meu grupo, tá ligado? Então, claro que tem pessoas por trás do nosso sucesso, né, mas ele também faz parte disso tudo, tá ligado? E ele pra mim, tipo, Danilo é minha vida. E que a gente, tipo, a gente nunca acaba essa amizade que a gente construiu. Muitos tentaram derrubar a gente, muitos tentaram a gente separar, mas era isso que a galera queria, tá ligado? Tiago chegou na gente, ó, essa pessoa quer acabar com a dupla, pô, faz isso não, volta. A gente pegou e voltou. A gente mostrou que a amizade fala mais que o sucesso, a amizade fala mais do que... fala mais do que tudo, tá ligado? Então, se fosse pra acabar o sucesso agora da gente, enquanto na amizade, eu continuaria com a amizade, tá ligado? que às vezes é melhor uma amizade do que, tipo, você ter aquele sucesso, mas ser vazio, tá ligado? Não tem amigos, não tem ninguém. Chega lá, cadê a amizade? Sou sozinho na vida. Acredito que, se hoje em dia vocês chegarem no ápice, mas sem o outro, vai faltar algo, né, Neife? É, vai tipo, não vai ter aquela, aquele, tipo, um coração, precisa de outra metade, não vai ter. Porra, ele falou agora, viu? tem aquele lado, né? Caramba! Então, eu digo isso a todos os grupos, tá ligado? Que, tipo, quando você quiser sair de um grupo que, tipo, deu tudo por você, que já fez de tudo, uma pessoa, um exemplo, que já fez de tudo por você, deu a mão, deu a chance de você ser reconhecido, tipo, não manca e não, não haja de má fé não, tá ligado? Tipo, seja sempre transparente, pô, porque o líder, ele leva o peso nas costas, tá ligado? Sempre leva o peso nas costas, sempre é criticado, sempre é atacado, não é isso e isso, essa pessoa é mal, mas, tipo, tudo que a gente fez de bom, ninguém lembra, tá ligado? Só lembra o que, vou ser um exemplo, foi ignorante, foi isso e aquilo. O povo só lembra do lado ruim. É, do lado ruim da pessoa, mas não lembra. É verdade. Tá ligado? Então, só eu tenho a dizer que Danilo, pra mim é tudo, boy. Danilo é muito gente boa, muito humilde, conheceu ele, ele me conhece. Então, o que fulano falar, fulano é meu fã, pô. Fulano é meu fã. Boa! Fulano é fã. Meninos, muito obrigado. Obrigado. Adorei essa entrevista com vocês, essa conversa. Manda um alô pros pirraga da Roda e Fogo, Seja Rato. Um alô pra Seja Rato, Vua é nóis, Vua é RGF. Um alô aí pra rapaziada da Pracinha, Três Carneiro Baixo, tamo junto, Vua é nóis, Jato da Dança. Jeca Danilo. É nóis lá, Ladiel, Miolo, Janaílson. Não, ele perguntou pro Jeca. Tá tendo caso. Boa noite. Clara Veiga? Boa noite. Brincadeira, Jeca é meu amigo. Jeca tá ficando com Clara Veiga? Não, mano, é amarelinho. Tu tá ficando com o Jeca? Claro que não. Alô, Jeca, 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 menino, Jeca é muito chato, boy. Calma, calma. Jeca tá enchendo o meu ovo já, pô. Oxi. Calma, Andresa. Calma, Andresa o quê, pô? Pedro Rocha foi o cara da doação. Ai, Pedro Rocha. Mas acabou de doar uns 55 reais. E aí, mano? Como é o nome dele? Fala lá no Instagram. Pedro Rocha, você tá arrasando, viu? Vou procurar ele, né? Pediu o Pete. Eita. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tô aqui sozinho hoje, né? Mas vocês sabem que o Babado Podcast é Marcelo, é Vitor Góes também, que não veio devido a estar com problemas de saúde. É Ítalo Monteiro, da Pro Rec Films também, né? E toda a produção aqui, todos os meninos. E vocês também são o Babado Podcast. Muito obrigado por estar sempre presente aqui. Se inscrevam no canal. E não esqueçam que os cortes vão estar em um canal secundário. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Queria dizer que eu amo ela. E é isso aí. Tu ama quem, Neife? Dani Moraes. Eu amo ela. Eita, cara. Eita, meninos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma polêmica com Neife. Tem falado tudo. Eu quero polêmica com Neife. Vai, fala aí. A última. Neife, última polêmica. Quem você é verdadeiramente apaixonado? Daniel Moraes. Mas por que você... Daniela e Vitória. Dois Santos. Hã? Ela não tem morais, não. Eu não sei se é do Santos. Ah, eu pensei que era Daniela e Vitória. E Vitória, cabra. Daniela e Vitória o nome dela. Daniela e Vitória, é? Ela não tem morais, tá? Neife, eu vou te colocar contra a parede agora. Por que se tu é apaixonado por ela? Por que você faz coisas que sabe que possivelmente vai machucar ela? É que eu vejo umas galinhas, a gente dá vontade de pular o muro. Aquela música do Matué é massa. Mas tá tudo bem. Se ela tá aceitando, tá tudo bem. Não, tipo assim, eu não faço pra magoar ela não. Eu faço porque, porra, que ódio. Sou muito safado, eu queria mudar. Não consigo, eu sou viciado em... Mas ela sabe que eu tô mudando agora. Quem sabe assim... E tu foi convidado pra ir pro Natal Vila, Vila do Natal, Natal Carlinho Maia. Tu foi convidado pro Natal da Vila? A gente ia acabar, já tá entrando em outro assunto aqui. Tu foi convidado, eu? Carlinho te chamou, eu? Carlinho foi no direct, eu. Alô, Carlinho Maia, estamos esperando esse convite também. Tô de boa, tô de boa. A dupla nunca, né? Porra, até é nisso. Depois eu vou cantar a nossa música lá, mas vou tentar te levar. Múzio aí, ó. Cadê essa cobertura do Amarelinho, Carlinho Maia? Amarelinho tá vindo e apresenta lá, teu beco. Gente, obrigado, Vila. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Um beijo, ó. Volte Braz, meu patrocinador aí favorito. E Rodrigo, tá? Paizão, é nóis. Bora terminar cantando? Qual? Depois que rolar, não vai explanar. Pra amizade, continua. Caragrafia, caragrafia, caragrafia. Agora, como você tá do zero? Um, dois, três, e depois que rolar, não vai explanar. Pra amizade, continua. No sigilo perigoso, a gente vai se pegar. No sigilo perigoso, a gente vai se pegar. Calada! Ó, ó. Dentro do carro, a cara vai dar. Dois bogeirinhos, a roxinha do botão. Abre o barulho, a esquerda, a roxinha do botão. Soca, dão. Ficar de uma vez, busca. Para! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.